Bem, boa tarde a todos, a todas. É com muita satisfação que nós estamos iniciando o nosso mês do servidor e hoje especificamente trazendo um tema de extrema relevância e primeiramente então queria agradecer a presença de todos que vieram até o auditório, agradecer também todos aqueles que nos acompanham pela Intranet e dizer que é sempre um momento de muita reflexão esse mês, durante todo o mês, a programação que foi construída visa assim trazer as dimensões do programa de qualidade de vida da ANEL, então nós temos aí ações voltadas para o comportamental, para o profissional, para todas as frentes, também a parte ética, filosófica e espiritual, então todas as frentes que envolvem qualidade de vida, que hoje são reconhecidas mais recentemente, nós procuramos incluir na programação. Então eu gostaria de, em nome da ANEL, da SRH e meu nome também, não me apresentei, né, mas acho que todos me conhecem, meu nome é Marcos Bragato e estamos lá na SRH atuando, buscando levar todos os servidores o melhor, claro que nós ainda temos muito para crescer, para melhorar, mas podem aguardar que em breve, pouco tempo, nós queremos sim com todo o grupo da RH e com o apoio de todos os servidores, termos aí uma área de recursos humanos bastante moderna e atuante. A programação dessa tarde, ela consiste na abertura, os nossos diretores já se encontram aqui e vou passar então primeiramente a palavra a eles, para que eles possam então oficialmente abrir o nosso mês do servidor. Dr. Romeu, por favor. Obrigado, Bragato. Gostaria de cumprimentar os diretores, Dr. Reiv, Dr. Jurosa, Dr. Tiago e André estão de férias, não pôde estar aqui conosco hoje. Cumprimentar todos os servidores aqui presentes no auditório e aqueles também que acompanham pela intranet, agradecer então a todos. Eu gostaria de também cumprimentar e agradecer aqui ao Ministério da Transparência e Controlador Geral da União por estar aqui conosco para falar sobre esse tema bastante relevante, a questão do assédio da administração pública federal. Eu acho que é um assunto que é de grande interesse da Casa, tanto é que esse assunto foi identificado, foi escolhido pela ANEL, pelas diversas, pela Associação dos Empregados, a ZEA, pela Comissão de Ética, pela CPPA, por todos, pela área de recurso humano, com total apoio da diretoria. Mas é um tema que, de fato, é muito relevante para a instituição. Então, eu gostaria de destacar, primeiro, a importância do servidor para o fortalecimento da instituição, no caso da ANEL. Eu sempre acredito que uma instituição, quer dizer, um país se faz forte quando tem instituições fortes, quando tem instituições realmente fortalecidas, com papel institucional relevante e respeitado. E, certamente, uma instituição forte se faz com servidores comprometidos, com servidores engajados naquele projeto da instituição, com servidores que acreditam nessa instituição. Certamente é o caso da ANEL. O que é importante, então, na ANEL é que sempre temos que ter a vigilância para que seja mantido, essa vigilância para que toda a casa, todo o servidor mantém e fique, vamos dizer assim, vigilante a essa questão institucional. Porque isso não é um projeto da diretoria, não é um projeto dos diretores, não é um projeto da área de recurso humano, é um projeto da casa. Então, isso, o engajamento, a crença, a contribuição que cada servidor tem dado para realmente termos uma instituição reconhecida, uma instituição forte, com princípio e com valores que realmente solidifica, são pilares importantes desse reconhecimento da ANEL. A ANEL, apesar de relativamente jovem como instituição, estamos completando 20 anos, esse ano de 2017, mas ela já é reconhecida como uma instituição, como agência reguladora, eu acho que não é exagero dizer que é a melhor agência do Brasil. E várias agências de outros países, que já têm uma cultura centenária alguma, alguns países, inclusive, olha com muito interesse esse desempenho institucional da ANEL, que é respeitada nesse segmento de regulação, eu diria que é uma instituição pública também muito respeitada. Então, nesse sentido, isso está muito sólido, mas eu acho que é importante preservar, fortalecer e enfatizar a importância que cada servidor tem nessa construção. Então, o processo, por exemplo, desse Zor da ANEL, eu costumo dizer que ele é pautado, ele é baseado numa liberdade que todos os servidores têm, eu acho que isso é importante, que eles usem essa, e até eu diria não abra mão dessa liberdade, de uma autonomia de aportar para a diretoria a sua melhor convicção técnica. Ainda que a decisão caiba à diretoria, que, por via de consequência, tem a liberdade de decidir, eventualmente, divergindo de um encaminhamento técnico, mas a diretoria tem essa liberdade e a responsabilidade de sustentar a sua decisão divergente daquela que foi a instrução da área. Então, as áreas têm um papel fundamental que não deve ser dependente da visão da diretoria do momento, porque a diretoria, o diretor tem mandato de quatro anos, são passageiros, mas, certamente, os senhores todos trabalham aqui já há algum tempo e, certamente, trabalharão ainda por muito tempo. Então, a vocês importa muito mais ter essa instituição respeitada, essa instituição sólida, que eu diria que hoje é a ANEL. Portanto, eu reforço a importância, realmente, desse uso dessa autonomia técnica para aportar, para se posicionar com as suas melhores convicções, do ponto de vista técnico, e leva a sua melhor contribuição para quem cabe decidir, ou o superintendente, ou a própria diretoria. Eu acho que essa questão, então, dos princípios e dos valores, aliado a essa competência, essa excelência técnica, que é reconhecidamente presente aqui na ANEL, essas duas questões, eu acho que fundamentam, acho que são as duas questões que mais contribuem para esse reconhecimento institucional, essa importância que tem a ANEL. Isso só depende do quadro técnico da ANEL. Nós discutimos, no âmbito do planejamento estratégico, estamos concluindo o fechamento do próximo ciclo de planejamento estratégico, tivemos a oportunidade de revisitar a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. A nossa missão, depois de muito discutir, achamos que ela representa ainda muito bem a visão da instituição, portanto, nenhum repara a fazer. A visão, algum ajuste foi feito, mas não de essência. E os valores? Bem, os valores nós reavaliamos e achamos por bem explicitar alguns, que já estiveram no passado, no rol dos valores formalmente estabelecidos para a ANEL, deixaram de constar, mas agora voltaram a constar alguns, não porque eles não estavam presentes. É evidente que eles estavam incluídos nos outros que nós já tínhamos tratado. Mas eu gostaria de destacar, entre os 11 valores que nós temos, um deles é a autonomia. Eu acho que, como agência reguladora, tem que ser uma bandeira permanente à autonomia. Se não tem autonomia, não é a agência reguladora. Então, a autonomia decisória, essa é uma autonomia que depende, em grande medida, de nós. Todo dia essa autonomia está sendo colocada em cheque, todo dia ela está sendo testada e cabe a todo o corpo, não só a direção, mas todos os técnicos da ANEL, uma vigilância permanente com relação a essa autonomia. Às vezes não é para depreciar, para diminuir a relevância da agência, às vezes é por falta de conhecimento. Muitas vezes as pessoas não têm clareza com relação a esse papel diferenciado de uma agência reguladora, portanto, uma agência de Estado. Na parte da autonomia administrativa e financeira, evidentemente que essa nós ainda temos muito o que conquistar. Infelizmente, a lei no conceito confere a autonomia, ela fala mesmo que são autarquia em regime diferenciado com autonomia decisória, administrativa e financeira, mas a burocracia não recepciona esse comando legal. Na verdade, a burocracia não aceita a autonomia. Todo ato que é praticado não diferencia a condição da ANEL. Então, isso é uma questão que ainda temos que, vamos dizer assim, conquistar, tanto a administrativa como a financeira. A financeira, em particular, todos aqui sabem do dilema que temos vivido dessa questão do orçamento. Não obstante, tendo a taxa de fiscalização, que é taxa, portanto, é a contraprestação de um serviço, o consumidor de energia elétrica paga o valor e nós não temos autorização de gastar aquilo que é pago para custear a ANEL. Está certo? Então, aí tem um espaço que temos que conquistar ainda dessa autonomia orçamentária e, por via de consequência, financeira. Então, esse eu acho que talvez seja um dos valores mais importantes que a gente tem que estar o tempo todo vigilante. O outro que é um compromisso com o interesse público. Isso certamente nós já temos em altíssimo nível, na minha maneira de ver, a agência talvez seja um dos pontos fortes, mas tem que estar o tempo todo vigilante, tem que ter essa consciência que os servidores já têm, mas manter isso e aperfeiçoar de que estamos aqui para prestar um serviço público. Somos servidores públicos, portanto, esse é um valor também de fundamental importante. O outro que é inerente ao papel de uma agência reguladora, que é o equilíbrio. Nós cuidamos de ser os guardiões da lei, do regulamento, dos contratos de concessão e da relação, por natureza, às vezes conflitante entre os diversos agentes, governos, diversos agentes e o próprio usuário do serviço consumidor. Então, essa, vamos dizer assim, questão do equilíbrio é, está permeia, está sempre presente em todas as decisões, todos os processos que são afetos a nele. Então, é também um, vamos dizer assim, um valor fundamental. Porque, na medida em que a gente não prestar atenção, não tiver vigilância com esse valor também, descuidar dessa questão do equilíbrio das relações, de fato, também não estamos cumprindo adequadamente o nosso papel. O outro também que achamos que tem um grau já bastante satisfatório, mas sempre há espaço para melhorar, que é a transparência. Quer dizer, eu acho que uma agência reguladora que goza dessa autonomia, especialmente a decisória, é evidente que não pode também ter a pretensão de ser uma ilha, é evidente que não. Nós temos que prestar conta à sociedade, tem que ter controle social e a melhor forma de exercitar isso é a transparência. Nós temos aqui, nesse auditório, como sabem, fazemos as reuniões públicas, deliberativas da diretoria. São reuniões que decidem os principais assuntos do setor elétrico. Com essa transparência, com a possibilidade de todos acompanharem, de participarem, de fazer a sustentação oral, de conhecerem o ponto de vista, as opiniões, o debate que se trava em torno de cada assunto. Então, é feito com a máxima transparência, respeitando o devido processo também. Isso é um valor fundamental que tem realmente sido observado pela ANEL. Outra questão da ética, tão reclamada nos dias de hoje, eu acho que a agência tem feito um esforço muito grande, a própria comissão de ética está de parabéns, porque não é fazer só um controle do comportamento, ela faz uma gestão da questão ética, fazendo eventos, fazendo o debate do assunto, discutindo, atualizando qualquer novidade em relação a isso, se colocando à disposição. Então, é uma questão também que, em função de lidar com os conflitos que eu já comentei de interesse, com as decisões delicadas, é fundamental que todos enxerguem na ANEL essa postura ética, que eu entendo também que temos em boa medida. Mas é importante estar sempre vigilante, porque é um assunto que, certamente, o Brasil como um todo não tira dez nisso. Bem, tem os outros princípios, eu não vou aqui passar os outros valores, desculpa, não vou passar por todos eles, mas os outros seis que eu não mencionei aqui são igualmente importantes. Então, eu queria, por último, só ressaltar, enfatizar essa importância de que a casa, os servidores, então, no mês do servidor que a gente organiza todo o conjunto de palestras, fazer uma programação voltada para o servidor, eu acho que essas reflexões que estamos fazendo aqui, a escolha desse tema, como nós já dissemos, a questão do assédio, que me chamou a atenção, que o nosso palestrante certamente vai adentrar nessa questão, da quantidade de processos de assédio que se abre na administração pública federal. E, nesse particular também, nós temos uma posição diferenciada. Felizmente, na nossa instituição, isso temos um número bastante reduzido. Esperamos que assim continue, aliás, até de preferência que nem tenha nenhum processo, mas isso faz parte dessa conscientização. Mas o fato de fazer a escolha do tema, como eu já disse, com essas instituições, com esses órgãos que fazem parte da gestão dessas questões dos relacionamentos, a ASEC, a nossa Associação dos Empregados, que está sempre vigilante a isso, a área de recursos humanos, a questão da comissão de ética, a CPPA, então, de trazer um tema dessa relevância, dessa importância e um tema que, de fato, é complexo. Às vezes tem alguns tabus de enfrentar essa discussão, mas acho que é muito oportuno fazer isso, porque isso está presente em toda a instituição. Certamente, a ANEL não pode ter a pretensão de ser uma ilha. Devemos ter a preocupação de ser diferenciada, como em outros aspectos. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos aqui pela presença, pela oportunidade. Não sei se o doutor Reio e o doutor Jurosa quer fazer algum comentário adicional. Se não, devolvo aí para o doutor Bragato a palavra. Doutor Bragato, infelizmente, eu sei que é também a realidade dos demais diretores, não vão poder participar aqui de todo o evento, de pronto, já pedimos aqui desculpa por essa razão. Eu fico ainda um pouco mais, mas, dado outros compromissos aí, não foi possível conciliar essa agenda, não é isso, doutor Reio e o doutor Jurosa? Ok, doutor Romero. Nós agradecemos e compreendemos a agenda da diretoria sempre muito complexa. Bem, eu gostaria de, nesse instante, registrar, então, que esse evento, que nós chamamos de Mês do Servidor, a realização dele é uma parceria da SRH e a ASEI, Associação dos Servidores da ANEL, né? A Sandra está aqui, a presidente da ASEIA, a quem nós vamos passar a palavra agora, para que também venha participar conosco aqui na abertura, porque é, evidentemente, a ASEIA um ente aí fundamental na construção e na consecução das atividades do Mês do Servidor. Então, Sandra, por favor. Boa tarde. É uma satisfação muito grande, né? Dar início a um mês do Servidor, mais um mês do Servidor. Essa é a terceira, né? Vez que nós estamos aí com uma coletânea de eventos, né? E ele é uma parceria muito forte da ANEL e da ASEIA. Esses eventos são construídos juntos, são discutidos, né? Às vezes, tem alguma coisa que a gente quer trazer e não consegue trazer, mas a gente está sempre vigilante. O que não vem esse ano, o ano que vem a gente tenta de novo, né? E a minha fala hoje é para lançar uma campanha, né? A ASEIA sempre está pedindo. E hoje é pedindo geral, viu, doutores? Para vocês também. Nós sempre estou pedindo, né? Pedindo brinquedo, agasalho, fralda. E agora eu venho trazer aqui a terceira edição do Adote um Sorriso. O Adote um Sorriso 2017. Bom, nós já fizemos essa campanha no ano de 2014. E no ano de 2015 eu trago aqui hoje os dados da última campanha, né? Bom, volta um pouquinho, Tiago? Bom, o Adote um Sorriso é uma campanha de arrecadação em dinheiro para um programa de tratamento odontológico dos terceirizados que trabalham aqui na ANEL, que tem uma renda até dois salários mínimos. E é uma parceria com o SESC. Essa é uma foto aqui do nosso atendimento na última campanha. Então, como que funciona? Os serviços, eles variam de uma simples consulta, né? A pessoa que está dentro desse grupo aí, que pode ser beneficiada, faz uma inscrição e tem um horário marcado. Ele vai na unidade móvel do SESC, primeiro para fazer uma consulta, uma limpeza e uma avaliação dos serviços odontológicos que precisam ser feitos, né? Tipo endodontia, restauração, extração, periodontia. E aí há uma parceria. O colaborador que é beneficiado, ele também dá uma contrapartida simbólica, né? Uma parte do tratamento é pago por ele e o restante é pago pelo valor que nós vamos arrecadar aqui este ano, né? Que nós pretendemos que a gente bata a última campanha, né? Que eu vou falar já, já os valores aí. Fiquem, aguardem. Bom, então, nesse sentido, todo tratamento é pago, né? Bom, nós achamos que é importante a contrapartida para que haja uma valorização, né? A gente acha que a gratuidade completa, ela pode acabar levando a uma desqualificação da campanha. Bom, essas são imagens do ano de 2015, né? Esse... Eu não sei como é que é o nome desse negócio, toda hora que eu chamo ele de container, mas não é. Essa unidade móvel, ela ficou estacionada aqui do lado da banquinha ali por 45 dias, né? A carreta, obrigada. Então, ali nós temos a imagem da carreta, a imagem do pessoal do RH e da Zéia. Aqui embaixo também a Zéia, a diretoria passada e a diretoria que está em exercício agora, porque essa coleta aí foi feita na gestão passada, né? Que o presidente era o Ricardo Marques. Eu participava dessa diretoria como diretora social. Bom, a campanha de 2016, ela teve uma arrecadação de 14.200 reais. Ela foi bem expressiva, porque ela ocorreu dentro de uma gincana que nós fizemos aqui. Foi uma gincana com muitas atividades, e uma delas era a arrecadação por unidade, né? E ela possibilitou o tratamento odontológico para 93 terceirizados, com renda menor que dois salários mínimos. É muito expressivo isso, gente. Esse ano de 2016, a gente deu um show de solidariedade. Nós arrecadamos 1,9 toneladas de alimentos. Nós arrecadamos agasalhos. O ano passado, a gente não conseguiu fazer a gincana. Esse ano também não, mas o ano que vem nós vamos fazer a gincana, porque ela é muito importante para o clima organizacional e para as pessoas que são beneficiadas com a nossa arrecadação. Bom, aí são imagens ainda, né? Aí você vê que a unidade é extremamente profissional, a sepsia aí, supercontrolada para a gente entrar nessa unidade. A gente tinha que colocar aquele propé, né? Tinha que lavar as mãozinhas, passar álcool gel. Então, ali, um controle muito grande nesses tratamentos. A gente tem muito orgulho dessa ação, viu? Bom, e a meta de 2017? Essa aí que eu queria falar com vocês. A arrecadação estimada de 15.200 e o tratamento odontológico para cerca de 100 pessoas. Nós somos aí, na ANEL, cadê o pessoal do RH? Nós somos 700 servidores efetivos? Pois é, vamos supor aí que nós sejamos aí, fôssemos 500, né? Daria uma média aí de 30 reais por pessoas. Alguns podem colaborar bem mais que isso, né? Alguns podem nisso, um pouquinho menos que isso, né? Então, nós estamos aí contando muito com a solidariedade de todos. Todos nós aqui já fizemos tratamentos odontológicos. A gente sabe a importância de um tratamento odontológico na nossa qualidade de vida. E nós sabemos também que as pessoas nessa faixa salarial, elas têm uma possibilidade muito pequena de fazer um tratamento adequado. Então, a campanha vai ser durante o mês. Vocês podem entrar em contato com a Zéia para a gente arrecadar. Nós vamos emitir os recibos. Eu vou visitar pessoalmente todos os diretores e superintendentes, pessoalmente. E os chefes de gabinete também são superintendentes, tá? Vou pessoalmente lá. Não é sede, não. É uma visita, né? Eu sou péssima para pedir para mim, mas para os outros eu sou, olha, muito qualificada. Sou mega pedinte. Então, me aguardem aí que eu estarei fazendo umas visitas nos próximos dias. E estou contando com a generosidade de todos, viu? De verdade. E, para encerrar, quem está mais à frente é o Tiago Batista, que está ali atrás do telão, lá do RH, e eu. Mas qualquer pessoa da Zéia está qualificada para falar sobre esse programa. E, para encerrar a minha fala, convido vocês a participar efetivamente do mês do servidor. Ele está mais modesto do que nós já fizemos em anos anteriores, mas ele é muito significativo. Cada ação dessa aqui, ela conta com a participação e um esforço muito grande de muitas pessoas. Então, valorizem o apoio de essa atividade de cada um, porque, afinal, nós somos todos voluntários aqui. Todos que estão na Zéia, nós somos voluntários. Então, nós fazemos isso pelo bem da casa, principalmente pela melhoria do clima organizacional. Quando nós pedimos, nós sabemos que a casa pode corresponder. Uma meta de 15 mil para uma casa como essa é pouco. E nós podemos fazer aí um sucesso muito grande com essa nossa solidariedade. E, para encerrar, ainda está em vigor a campanha da arrecadação dos brinquedos também. Quem tiver um brinquedinho lá que está encostado, pode trazer, que ele vai fazer feliz a muita gente, muita criança. E é isso, gente. Muito obrigada. É uma felicidade muito grande falar do mês do servidor aqui. E a gente sempre está aí aberto para as críticas, para as sugestões. Muitas sugestões que são trazidas, a gente consegue colocar em prática. Como esse evento aqui hoje. Ele veio uma sugestão de um servidor, de uma servidora. Nós tratamos com o RH, com a Comissão de Ética, com a CPPA. E o evento aconteceu. E assim são muitas outras coisas. Então, participe. Aquilo que você pede, que você sugere, pode não acontecer esse ano, mas pode ser que aconteça no próximo ano. Então, nós estamos sempre abertos à sugestão e à críticas também. Muito obrigada. Obrigada, diretoria, por abrir espaço para o servidor, para a associação. Então, eventos como esse tornam essa casa aqui muito forte. Ela aumenta o nosso sentimento de pertencimento. Eu acredito que aqui a maior parte, acho que todos aqui, assim como eu, nós já fizemos a nossa declaração de amor a Anel. Nós queremos ficar aqui. Nós queremos que venham outras diretorias, mas que nós estaremos aqui muito fortes para preservar a casa. Não é isso, gente? Estou falando sozinha, não, não é? Ah, bom, vamos saber. Então, muito obrigada, gente. Bem, eu até comentei com a Sandra, acho que foi na sexta-feira, não é, Sandra? Antes de irmos embora aqui da Anel, que nós queremos ver qual a área que é a mais solidária aqui dentro da Anel. Então, esse é o desafio que a gente está lançando. Qual é a superintendência ou o gabinete? Aí nós estamos considerando todas as unidades. Qual a área mais solidária da Anel? Vai ser um cálculo bem interessante de fazer. Claro que per capita, não é? Tem áreas que são muito grandes, outras que têm um quantitativo de servidores menor. Mas vai ser interessante, a gente pretende fazer. Então, fica aí o desafio, para que nós possamos mobilizar os nossos companheiros, os nossos colegas de trabalho. Bom, só para complementar, que a gente combinou e eu não escrevi lá. Então, a gente está estudando aí uma premiação para a equipe que tiver a maior arrecadação per capita, por número de servidores efetivos por área. A princípio, vai ter um troféu pela área e nós estamos estudando uma outra premiação, que nós iremos divulgar aí ao longo da semana. Fiquem de olho aí nas comunicações. E ia ser a mega cena acumulada, mas ela saiu nesse último sorteio, não vai ser possível. Bom, pessoal, é isso. Então, como a Sandra bem colocou, o tema de hoje, assédio no trabalho, ele vem de uma sinalização da casa, de servidores da casa. Também é um assunto sempre constante nas nossas pesquisas de clima. Então, é sempre um assunto importante, não só aqui no trabalho, mas para a nossa vida. Então, às vezes, nós podemos achar que sabemos exatamente o que é e o que não é assédio. E hoje a gente vai ter oportunidade, então, de esmiuçar, de compreender melhor. E para isso que nós trouxemos aqui o doutor Edilson Francisco da Silva. Ele é coordenador geral de monitoramento de processos disciplinares da Controladoria Geral da União. Tem vasta experiência, né? Eu estava aqui conversando com ele antes do evento. Já passou por inúmeros órgãos, sempre atuando nessa seara. Então, nós estamos aqui realmente em boa companhia. O doutor Mourão também o acompanha aqui na frente. E que nós possamos todos, então, ter um bom momento de muito aprendizado. E que a gente possa aproveitar bem. Teremos, ao final, um espaço para perguntas. Então, caso, acredito que tenham, normalmente, esse é um assunto que suscita muitas perguntas. E nós temos, então, agora, daqui para frente, o tempo disponível para apreciarmos a apresentação. Então, sem demoras, eu já chamo o doutor Edilson para fazer uso da palavra. Você prefere aqui ou aqui mesmo? Acho que nem preciso do microfone. Eu já sou alto, já estou falando. Está ok. Se você quiser caminhar, está ok. Pessoal, primeiro, eu agradeço ao doutor Romeu. Até foi o ministro que pediu para eu vir aqui. Porque é um assunto, assim, eu pego as palavras do senhor, que o senhor acabou de dizer. Isso é uma inovação ainda na administração pública. Porque, geralmente, qual é a visão que as pessoas têm? Quando ele chama a CGU para fazer alguma coisa, ou é para dar notícia ruim ou para fazer fiscalização. Então, quando apresentaram esse tema, o doutor Marcos apresentou isso lá para a gente. Eu digo aqui nas mãos, assim, quantos locos já nos chamaram para falar sobre esse tema, assédio? E o que as palavras que o senhor e também a presidente da associação dos senhores, o que vocês têm mais, assim, mais de que faz isso aqui movimentar são servidores. A diretoria passa, cada um de vocês vão passar, mas a maioria dos senhores vão fazer o nome da ANEL. E a ANEL é uma instituição extremamente reconhecida, tanto é, lá na minha área, eu monitoro todos os processos, desde de Lava Jato até tudo de regularidade que passa na administração pública, passa na área que a gente trabalha lá, que eu estou coordenando. E a gente não vê processos, vamos colocar assim, graves da ANEL. E isso, para a gente, é um sinal de que vocês estão funcionando bem. Então, assim, entre as agências, essas agências, essas várias agências que a gente tem no nosso país, a ANEL é uma referência, até em termos de gestão também. Não falo isso porque eu estou aqui, até porque eu não preciso, puxa saco de ninguém. Mas é uma referência. E quando o Marcos apresentou para a gente lá, o ministro chegou e disse assim, Edilson, vai lá e faz a questão que você vá lá e fale para os servidores da ANEL. Então, no nome do ministro, do corredor-geral da União, a gente agradece a diretoria da ANEL, na pessoa do doutor Romão, Romeu, e também a gente espera outros convites também. E espero hoje que, pelo pouco conhecimento que eu tenho também, quase eu fui até colega dos senhores no concurso de 2007, coloquei o pé aqui dentro, mas, infelizmente, a senhora me chamou primeiro e eu acabei indo para lá. Mas, assim, muita gente aqui do concurso de 2007, conheço algumas caras também, mas era para eu estar aqui. Então, assim, a gente agradece o convite e espero que outros também se façam presentes também. E as portas estão abertas, inclusive, para esses temas que eu vou apresentar para os senhores agora, vai surgir muitas dúvidas, vai, porque é um tema que é extremamente, vamos colocar assim, é desconhecido. Até quando eu estava vindo para cá agora, nós chegamos lá, ele, que nos assessora lá, ele levou um tema lá para a gente, era o quê? Um caso de assédio sexual. A gente estava para demitir o servidor. O servidor lá, com 40 anos de serviço, a gente ia demitir o servidor com ele justamente por isso aqui. Assédio. O que é o assédio? Lá na frente eu vou colocar para você. Assédio, agora, as pessoas geralmente, assim, você nem sabe o que vão colocar assim. A administração não tem essa noção do que é assédio. E o que acontece? Lá no final está um processo. E acaba com a vida de qualquer um dos senhores que estão aqui. A gente não tem essa percepção ainda da administração pública inteira. A gente não sabe o que é o assédio e, geralmente, acontece, é, demitindo um servidor e, lá na frente, você percebe que aquele servidor, vamos colocar assim, a administração RH, seja lá quem for, a diretoria, poderia ter tomado outras medidas para não chegar nesse desfecho, que é tão grave para o servidor e acaba com a vida de qualquer um de nós. Então, a primeira coisa, qual foi o, quando eu geralmente vou falar sobre essas palavras, eu tento estudar qual é a situação do órgão. Eu pego os processos do órgão, primeiro, porque eu monitoro todos os processos que envolvendo todos os órgãos do Poder Executivo. Isso passa lá para a gente. Então, eu tenho uma visão geral. Aí, eu disse assim, quer saber? Eu vou pegar os processos da ANEL e vou fazer um estudo. Vou fazer um estudo para saber quais são, vamos colocar assim, as fragilidades que eu percebo. Eu vi que não tem muita coisa. Não tem muita coisa, vamos colocar assim. Então, são fatos, assim, acho que pouquíssimos fatos que valem a pena um estudo mais aproximado. Mas, o que eu vi, os senhores não têm uma quantidade, vamos colocar assim, considerável de infrações que são praticadas nesse mérito desse assunto e também em outras. Então, eu falo assim, isso aqui está tranquilo. Por que eu falo isso? Porque, geralmente, eu falo assim, eu tento estudar para trazer a vivência dos senhores, trazer qual é os principais, vamos colocar assim, as principais irregularidades que são detectadas, que aqui não é o caso. Então, a primeira coisa que eu trouxe para os senhores, eu acho que a maioria dos servidores não tem essa noção, a quantidade de servidores que são demitidos aqui dentro do Poder Executivo. Isso aí é um gráfico que a gente fez desde 2008 até 2017. Aí está lá, começamos lá, quando foi implantado o sistema, vamos colocar 372, e agora, ano passado, a gente demitiu 574 servidores públicos efetivos, efetivos e comissionados, vamos colocar assim. Aí você fala assim, o que é esse número? Demitimos 574 servidores. Até agora, até o mês de julho, julho, junho, uma coisa assim, nós já demitimos 333. A sociedade não tem essa informação. Ou então, assim, a gente divulga, mas eles não chegam a, vamos colocar assim, fazer uma análise mais detalhada do que isso se torna para o serviço público. 574, nós estamos demitindo hoje, em média, nos últimos cinco anos, nós foram expulsos 531 servidores a cada ano. A gente demite mais de um servidor por dia. Isso é extremamente grave. Só que a sociedade não percebe o que está acontecendo. Nunca fizeram um estudo, vamos colocar assim, um estudo mais detalhado para saber, vamos colocar assim, qual é esse, entre aspas, utilizando uma palavra extremamente forte, esse câncer que está permeando o serviço público. Aí a gente coloca sempre, tem alguma coisa errada. A gente está demitindo mais um servidor por dia. No nosso caso, no meu caso, nós estudamos aqui o concurso da ANEL, extremamente difícil. Todo mundo sabe que fez o concurso, sabe que é um concurso extremamente difícil. Você estuda, no mínimo, uns 3, 4 anos para passar no concurso. E chega aqui dentro. Primeira coisa, o que a gente acha? Que a administração pública, o servidor vem para cá achando que vai viver nos melhores dos mundos. E não é isso. Aqui a gente tem cabeças que pensam de qualquer forma. Todo mundo tem uma forma de pensar. A administração, ela tem a forma de agir. E você chega e se depara com o mundo que não é aquilo que você pensava. Ou então, se você se depara com o mundo que você acha que vai além das suas expectativas. Mas hoje o que a gente tem? A gente está demitindo mais de um servidor por dia. Todo dia, se a gente fosse contar, abre as páginas do Diário Oficial da União, a gente está demitindo servidores da administração pública federal. E a maioria são servidores de Estado. Não é o Barnabé. O que eu falo que é o Barnabé? Aquele servidor que passou antes da Constituição, não fez concurso, entrou no serviço público e ficou. Não é esse. São servidores efetivos, aqueles servidores concursados que fizeram concurso e a gente acaba demitindo. E eu vou trazer alguns casos para vocês e justamente é o quê? Derivados, muitas das vezes, o caso que eu estava falando que o Mourão trouxe lá para a gente hoje de manhã. O caso de um servidor, 41 anos de serviço, e isso está dentro do processo. Eu trouxe, inclusive, os depoimentos para vocês verem como é que se configurou um assédio. O servidor passou a vida dele trabalhando e de uma hora para a outra colocaram um chefe dentro do local que ele trabalhava e começou a ter, vamos colocar assim, conflitos. O RH não percebeu, a direção do órgão não percebeu e aquele servidor, sempre eu coloco assim, o servidor se sente acuado e, quando você está acuado, tudo que acontece com você, você acha que está vindo uma perseguição. Foi o que aconteceu. O servidor tinha, e em Brasília tem vários exemplos que vou citar aqui para vocês, o servidor tinha uma ficha impecável e, de uma hora para a outra, ele começou, começou, vamos colocar assim, ele não ficou bem das ideias e começou a cometer várias irregularidades. E isso acabou na nossa mão lá, a comissão fez um processo e chegou lá para a gente, lá agora, demissão do servidor. E, na hora que eu peguei o processo que eu trouxe para vocês, eu analisei esse processo domingo agora. Na hora que eu olhei, falei assim, isso aqui não é caso de demissão do servidor, isso aqui é caso nito de um assédio moral, no caso. E o que a comissão estava propondo para a gente fazer? Demitir o servidor com 41 anos de serviço. Isso eu vou trazer para vocês lá na frente, como exemplo. E está lá. Aí a gente fala assim, esses dados, quais são esses dados aí? Esses dados que eu trouxe para vocês, o servidor tem uma falsa impressão, ah, vou ser demitido. Você entra na justiça e a justiça, ele entende, a maioria dos servidores entende que vai ser reintegrado. Aquele percentual lá embaixo é a quantidade de reintegrações que há hoje no Poder Executivo. No Poder Executivo como um todo, agências, administração direta e indireta. Hoje, de 100 servidores que são demitidos, apenas dois voltam. Aí você fala o que significa que a chance de você for demitido, dentro de um processo aqui da administração pública, que você retornar é apenas de 2%. Ou seja, é quase nada. E isso, quando a gente pega esses dados, aí você pergunta assim, é uma visão que a gente não tem. Primeira coisa, igual eu mostro sempre, porque toda vez eu falo isso, o processo administrativo é a última, a gente fala assim, é a última medida que a administração tem que tomar. O servidor, ele começa, o servidor começa a dar problema. Deu problema a primeira vez, deu a segunda, terceira, e ninguém percebe o que está acontecendo com aquele servidor. Uma colega nossa, de mesmo concurso, ele sabe até, eu não vou falar não, porque não é ético. Essa mulher ganhou prêmios no SESC, ensinado, fez mestrado, doutorado, assim, uma pessoa extremamente capacitada. E chegou lá para a gente ir lá, um processo que era para ser aberto, um processo contra ela. Aí o que a comissão fez? Quem é a comissão geralmente que apura isso? São vocês, os servidores que trabalham aqui na NEL. Chegou o processo lá para a gente e estava lá sim. A servidora, ela mandava e-mail, mandou e-mail, xingou desde a mãe do ministro até o presidente da república. Ela escancarou, falou palavras de baixo calão, falou que aquela pessoa que estava no cargo lá, no cargo político, não tinha capacidade moral ou ética de permanecer naquele cargo, que haveria, foi por indicação política e etc. E ela pegou e colocou isso no papel e chegou isso lá para nós. instauraram o processo administrativo, chegou para nós lá. Demissão. E essa pessoa foi demitida. A gente demitiu essa mulher, demitimos essa mulher, rua. E hoje, diferentemente do que acontece lá em âmbito da CLT, dos empregados da iniciativa privada, o servidor público hoje, quando ele é demitido, lá na frente eu vou falar sobre isso para vocês, ele sai com a mão na frente e o outro atrás. Não tem FGTS, não tem nada. E a gente ainda tem alguns casos que a gente vai aonde? Eu falo que eu vou no coração que você tem, a coisa mais preciosa que você tem, na tua família. Quando a gente demite, por exemplo, um servidor público hoje, e isso é o que eu faço na minha função de coordenador, assim que o servidor público é demitido, eu olho lá, improbidade administrativa. Improbidade administrativa causou dano à administração pública? Primeira coisa, a AGU, ação de improbidade e ressarcimento por danos materiais. Hoje, até um tempo, a gente demitiu o servidor, o servidor era extremamente qualificado, eu demitia o servidor e o servidor começava a exercer atividade na iniciativa privada. Hoje não é mais assim. Primeira coisa, arresto de bens do servidor. Eu atinjo hoje o servidor no ponto mais crucial que ele tem, que é a família dele, os bens que ele tem. Já tivemos casos lá, por exemplo, o cara tinha uma pala velha, morava lá na, aqui quem é de Brasília, lá na Morada, não sei o que, lá na Selândia. A gente vai atrás dessa pala que ele tem. E isso é o que a gente percebe. É o processo que chega para, quando vocês vão fazer o processo, aí eu até falei para a nossa chefe de gabinete, que é a nossa chefe de gabinete lá, ela tem um servidor aqui, que o irmão dela trabalha aqui na Anel. Eu falei assim, vou pegar ele como cobaia. Só que eu esqueci de perguntar o nome dele. Então, eu ia pegá-lo como cobaia. Aí eu falei assim, o que a gente consegue? Quando eu pego o papel, o diretor, não sei se é o caso, mas quando chega o processo, vocês são o número. Isso é a administração que está. Está lá assim, isso não é a forma correta. Mas, quando chega no papel, se a administração não conhece quem é o servidor, você é a matrícula CIAP. Aí você fala assim, isso é despersonalização total de uma empresa. Mas, infelizmente, é assim. Aí eu coloco sempre, quando a gente começa a tratar, a falar sobre o assédio, o assédio, as pessoas só têm aquela visão. O assédio, de cima para baixo. É o diretor, o doutor Romeu, para o servidor. E não é assim. A maioria dos assédios que acontecem na administração pública hoje, é que a gente fala que é o assédio horizontal. O que é o assédio horizontal? Entre servidores. É aquele servidor, ela está aqui do lado, é aquele lado que está fazendo esse ato de assédio. Não é de cima para baixo, mas a gente fala que é o assédio horizontal. Aí, o doutor, não sei se ele já leu isso nos nossos relatórios, mas isso é um dado que a controladoria fez em 2016. Foi a primeira vez que a gente fez essa medição. As denúncias contando de assédio moral no Poder Executivo Federal. Em 2015, foram apresentadas, em todo o Poder Executivo Federal, 18 denúncias contendo essa narrativa de assédio moral. Em 2016, já aprou para 89. Até 2017, até esse mês que nós estamos, já está em 230 e alguma coisa. Aí você fala assim, o que está acontecendo no Poder Executivo? Aí está. Recebemos essas denúncias lá de assédio moral e você fala assim, processos instaurados, que é o que interessa. Lógico, todas as vezes que eu falo, o que diferencia os senhores da iniciativa privada? Eu falo sempre, os senhores, para vocês serem demitidos, vamos colocar assim, ter o contrato de vocês rescindido, vamos colocar uma figura assim, vamos colocar mais próximo lá da CLT, você tem que fazer uma besteira muito grande na administração pública. Hoje é praticamente assim, vocês têm estabilidade, principalmente essas atividades de Estado que fazem fiscalização, por isso a Constituição disse, vocês exercem poder de polícia, ANEL, agência reguladora, vocês têm estabilidade. Aí, a primeira coisa para atingir vocês, somente com o processo administrativo. O doutor Romeu não consegue demitir vocês, nem se ele quiser. Por quê? A Constituição garantiu estabilidade ao servidor público justamente para quê? Vocês não são servidores de uma diretoria que está aqui quatro anos, passa mais quatro, vocês são servidores de quem? Da sociedade. É para ela que vocês têm que prestar a contrapartida. Aí está lá. Chegamos lá, processos instaurados, 118 processos em 2016. Aí você fala assim, é muito? Isso é muito, isso é gigante na nossa visão. Aí, a primeira coisa, e as punições aplicadas, que geralmente é o que decorre essas denúncias. Vou pegar só o ano de 2016, que está ali na cor vermelha. Primeiro, 2016. Só vou fazer um paradoxo aqui. Nós tivemos 118 processos instaurados sobre esse tema assédio moral ou assédio sexual. Advertência. Em 2016, nós só tivemos punição. Vamos colocar só no ano de 2016. Tivemos quatro advertências. Nós tivemos três suspensões de servidores. Demissão de cargo efetivo. Não tivemos nenhuma relacionada à assédio moral ou sexual. Demissão de cargo comissionado. Também não tivemos nenhuma. Só tivemos uma suspensão que foi convertida em multa. Aí você diz assim, o servidor hoje pratica o assédio, seja lá de qual forma que for. Hoje, a visão é, o servidor pratica o assédio. Eu vou mostrar para vocês os efeitos que isso tem na vida de vocês. Não é só no aspecto funcional, profissional, mas também na vida particular de vocês. Tem um aspecto que pratica aqui. Já vi várias pessoas. Tinha processo lá que a gente instaurava. Agora, é um caso mais recente. Não sei se foi correto. Não vamos entrar nesse mérito. Tivemos um caso em Santa Catarina. Vocês que souberam disso? Teve uma operação da Polícia Federal lá sobre um reitor da Universidade de Santa Catarina. Ele foi preso. Foi lá para o shopping, pulou de cima do shopping e se matou. Tivemos um aqui também, que era um conselheiro do Conselho de Recursos da Previdência Social. Quando a polícia encontrou, ele estava enforcado no banheiro. Aí você fala assim, vários outros casos que você pensa assim, ah, é coisas assim que acontecem no dia a dia. Mas eu falo, o que vocês têm mais de precioso é o nome de vocês. E tem situações assim que a gente percebe que o servidor, vamos colocar assim, ele não é um mal profissional, mas chega uma situação que os fatores externos, o motivo, vão praticar aquele ato. É isso que a gente vai ver lá na continuidade. O doutor Romeu disse uma coisa, nunca tinha visto o dirigente falar sobre isso. O que era? Esse paradigma que a administração pública está vivendo hoje. Lá na frente, a primeira coisa que eu ia colocar, se eu já pular para cá, não é isso aqui, deixa eu buscar aqui, isso aqui. CCJ aprova demissão, isso aqui foi dia 4 do 10. O Senado está aprovando, eu acho que isso vai ser uma tendência, vai passar, a nossa eficiência. A sociedade está cobrando cada vez mais eficiência. Hoje, igual eu coloquei, a gente entrava no serviço público e falava assim, eu vou entrar no serviço público porque eu quero estabilidade. Eu não quero mais ficar lá na galeria do trabalhador, na fila ali do lado da rodoviária, na segunda-feira, procurando emprego. Aí você colocava assim, eu vou chegar aqui na administração pública e vou sentar. Aí eu falava assim, ah, vai, você vai ficar sentado. Mas você pode até ficar sentado, mas você pode responder a um processo por causa disso. Isso é uma cobrança da sociedade. A sociedade está cobrando mais, cada vez mais, essa maior eficiência da administração pública. Isso a gente chama lá na Seju, fala assim, novo paradigma da administração. A gente está tentando quebrar esse paradigma. Ou seja, o servidor público hoje, ele, lógico, a sociedade em si está mudando. Depois de lavar jato, não sei o quê, etc., etc., até pelo, vamos colocar assim, a cabeça, devagar, mas está mudando, a sociedade está cobrando cada vez mais que a gente seja eficiente. E principalmente vocês, que vocês lidam com o quê? Vocês lidam com clientes. Vocês têm um cliente que é o público. A atividade de vocês, cada vez mais, é muito mais fácil, vamos colocar assim, mensurar a atividade de vocês, como, por exemplo, uma fiscalização da Polícia Federal, vamos colocar assim. Hoje vocês já prestam serviços de qualidade e vocês, cada vez mais, vão sendo cobrados pela sociedade. Isso é o paradigma. Hoje o servidor público não entra aqui. Se ele entrar achando que vai ficar sentado e ganhar o salário no final do mês, ele pode saber que vai responder a um processo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai responder a um processo. E está lá. O que diferencia a gente quando a gente vem lá? Quando eu trabalhava em empresa de segurança. O que a atividade empresarial quer? A atividade empresarial visa o quê? O lucro. Ele não quer saber. Ele quer saber o quê? Você é uma máquina, você trabalha e eu quero lucro. Eu quero chegar no final do mês e eu falo assim, eu quero triplicar. Se você produzir a um, meu velho, eu quero que você, a partir de agora, você vai ter que produzir dez. Eu não quero quem saber quem é você, eu quero saber da tua produção. Eu não quero saber quem é a tua cara, eu não quero saber quem é você, eu quero saber que você vai me dar lucro. Só que na administração pública não é assim. Por quê? A administração pública, a gente presta um serviço para a sociedade e esse serviço tem que ser eficiente. Lá na CGU, o que a gente tem, um programa que a gente tem, lá é o seguinte, eu pego, tiro o meu crachá, eu tiro o meu crachá aqui e a gente vai fazer fiscalização. Acho que ninguém mora aqui em Planaltina, ali. Aí o que a gente fez? A gente tira o crachá, vamos medir a eficiência do posto do INSS, que ele chama de APS, lá de Planaltina, lá na Marechal do Eldoro. Quem conhece Planaltina sabe onde fica. A gente tira o crachá, marcamos lá no 135, um ano para marcar um pedido de certidão lá no INSS. Chegamos lá, foi eu, a equipe lá, sentamos lá e ficamos medindo lá. Nós marcamos para 735, a gente foi atendido a media e 40. E, assim, eu falo assim, se você tem problema psicológico, problema com a vida, eu falo, primeiro, vá na agência do INSS numa segunda-feira de manhã, você vai verificar, parece a guerra, parece a guerra da Síria. É gente, assim, quebrado, senhor, velho, etc., etc. E nós fizemos isso aqui, a gente sempre faz isso. A gente foi, tiramos nosso paletó, tiramos nossa gravata, vamos no INSS ver o que a pessoa, a população está passando, porque, enquanto a gente está aqui no gabinete, aqui em quarto-condicionado, com o garçom servindo um cafezinho, perguntando se eu quero um cafezinho, é diferente, totalmente diferente da realidade lá fora. Chegamos lá, ficamos. Aí, na hora que a gente estava sentado lá, chega um fulano, um fulano de tal lá, com a pasta cheia de processos lá, e está lá, um monte de velho, um monte de pessoas, assim, com perna quebrada, braço quebrado. Chega o cara e passa na frente de todo mundo, e a gente sentado lá olhando. Ele colocou a pasta dele e foi lá na servidora e falou assim, ah, começou, né? E a servidora, eu falo assim, você chega a determinada situação que eu falo que o coração se petrificou. A servidora já estava lá, todo mundo lá com fome, as pessoas tudo quebradas lá, e a servidora simplesmente estava rindo. O cara era de um escritório de contabilidade, no final, resumindo, o cara era de um escritório de contabilidade, passou na frente de todo mundo, porque era amigo da servidora. E a servidora, parece que estava anestesiada diante daquela situação. Ela foi lá, começou a atender o cara e começou a rir. Parece que ela estava rindo daquela situação das pessoas. Aí eu falo assim, isso não é mais possível na administração pública. A administração pública, hoje, ela tem que ser eficiente. Enquanto lá, na atividade empresarial, o servidor busca o lucro, aqui na administração a gente quer prestar um serviço eficiente. E esse serviço eficiente, aí a gente vem estar no paradoxo agora. O que a administração quer? Busca de maior eficiência. Só que o servidor público, ele não é uma máquina. Fazendo as palavras do presidente, do diretor, doutor Romeu, a gente não é uma máquina. Vocês são a engrenagem maior da ANEL. A ANEL, se, por exemplo, se a ANEL, se aquela engrenagem lá, qualquer uma daquelas engrenagens ali tiver um problema, a ANEL não funciona. Todas as vezes que a gente fala assim, escândalo, vamos colocar assim, escândalo da Petrobras, escândalo não sei o quê, você pode saber que alguma engrenagem daquela dali não está funcionando. O que eu achei legal que a associação, a presidente da associação disse para vocês é, toda empresa, ela precisa de o quê? De um corpo físico de servidores. Enquanto esse corpo físico, ele não chega, eu falo que é a pertença que a gente chama na área jurídica, enquanto você não se vê como corpo daquela instituição, você pode saber que aquela instituição ali está doente. Enquanto você não perceber, falar assim, a instituição é minha, a instituição é minha, eu pertenço a essa instituição, vestir a camisa da instituição, você pode saber que essa instituição está doente. E aquilo ali é a coisa mais difícil que você tem que lidar hoje. Nós temos, a sociedade está cobrando com a gente o quê? Maior eficiência. E como é que a gente vai, se a gente for utilizar, vamos colocar assim, os métodos que a gente tem para a atividade empresarial, eu vou ver o servidor como mais um. Eu ia fazer uma brincadeira, eu ia pegar o CIAP lá do coleguinha e ia dizer assim, coleguinha, eu não sei quem é você, eu vejo você como o CIAP, só que na administração pública eu não posso ver o servidor como o CIAP, porque o servidor lida com o povo. Aí é diferente da entidade de lucro. Lucro você vai fazer o quê? Eu só quero dar um resultado, um número no final do dia. Aqui você vai lidar com o público. Você lida com o quê? Você lida com os anseios da população. Você lida a sociedade, um cidadão vem atender você. O que o cidadão está esperando de você? Ele está esperando um sorriso. O sorriso que você está fazendo na sua campanha. O sorriso que ele está querendo. Ele só quer um sorriso de você. E aquilo ali é o produto que vocês estão vendendo. Ele está vendendo o quê? Ele quer um serviço eficiente. E esse serviço eficiente, se uma engrenagem daquela ali não estiver funcionando, você não consegue prestar esse serviço. Isso aqui é o que eu acabei de falar. Isso foi em 1993. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, já colocava isso. A disseminação das políticas neoliberais no processo de gestão do ambiente de trabalho terá como consequência o fato de que as relações de trabalho nas duas próximas duas décadas, onde nós já estamos, serão caracterizadas por depressões, angústias e outros danos psíquicos. Isso ela já falava lá em 1993. Ela já, vamos colocar assim, já profetizava. O problema maior que a gente vai ter e já está tendo é lá aquele ali. Depressão, um quadro de servidores depressivos, angustiados e outros com danos psíquicos. Eu era oficial da Polícia Militar aqui de Brasília. O que era o grande problema que a gente tinha? Alcoolismo e droga. Você fala assim, por quê? O servidor chega à pressão que a gente fazia. Você vai ficar no trânsito ali parado em frente ao Congresso Nacional, na pista de Samambaia, você vai ficar lá quatro horas em pé. Eu não quero saber quem é você. militarismo, você é um robô. Você fala, eu te mando e você obedece. O teu papel é esse. E aqui, para nós, hoje não é assim. Você está prestando um serviço, você vai ter que pensar da forma que você vai agir daquela forma. Por que a organização coloca aquilo lá? Que o grande nosso mal, nessa década que a gente está vivendo, vai ser essa depressão e angústia? É porque justamente é isso. Se a gente não começar a perceber que o servidor não é uma máquina, o servidor é um ser humano, que ele tem a dignidade dele, ele pensa, ele raciocina, a ANEL não vai funcionar. A ANEL não vai funcionar por quê? Ela vai estar maculada por esses problemas que vão surgir. Aí a gente parte pelo tema que eu vim aqui, que eu só tinha uma hora, mas acho que não vai dar tempo, que é o assédio moral. O que é esse assédio moral? Eu mostrei para vocês a quantidade de processos que a gente instaura, 118, sei lá quantos processos que a gente instaura por ano. Primeira coisa, a gente fala assim, o que é assédio moral? Se você me perguntar para mim hoje o que a administração pública entende por assédio moral, eu vou falar assim, eu não sei o que é assédio moral. Hoje a administração pública não tem. Se você falar assim, hoje corrupção, o valimento de um cargo pelo servidor público. Hoje, se você me perguntar para mim, eu sei as vírgulas da 8.112, mas a gente não sabe o que é assédio moral. Aí chega para nós os processos lá, e eu falo assim, meu Jesus, o que eu vou fazer com esse servidor? Porque eu não consigo saber, por exemplo, eu coloco sempre o exemplo, quando a gente pratica lá no direito penal, por exemplo, um homicídio, o que é um homicídio? Eu olho lá para o fulano, para o defunto, está lá o defunto tirado no meio do chão. Eu sei que aquilo ali é um homicídio. Um mais um são dois. E aqui na administração pública, ele, o doutor Romeu, ele tem um poder gigantesco na mão dele, porque aqui para nós, um mais um não são dois. Um mais um pode ser um e-mail, pode ser dois e-mail, três. Por quê? As nossas infrações, quando eu falar para vocês lá na frente, os nossos tipos são abertos. Eu posso dar interpretação, vamos colocar assim, uma interpretação muito subjetiva àquele ato que o servidor praticou. E eu coloco de cima a baixo, o servidor público, ele não sabe se defender dentro de um processo. O servidor público, ele acha assim, primeira coisa, quando ele comete uma infração, que eu vou falar geralmente em alguns casos, primeira coisa, ele fala, vou procurar um advogado. Aí eu chego lá, nos processos que eu monitoro lá, advogado não sabe lidar com a administração pública, com o processo disciplinar. Vocês cobram lá, pagam lá 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais para fazer a defesa de um processo, o advogado faz literalmente uma, não posso falar porque tem muita mulher aqui. E o advogado fica sem defesa, o bendito do servidor fica sem defesa. Aí o que acontece? Você vai levar um pé bem no meio do traseiro. Você vai ser demitido se você pudesse fazer um processo eficiente, se você pudesse se defender dentro do processo e você não soube. Aí a pergunta que eu faço, primeira coisa, o que é assédio moral? A pergunta que a gente faz aqui na administração. Aí está lá. A nossa Constituição diz, o artigo primeiro lá da Constituição diz, República Federativa formada pela União Insolubre dos Estados e Municípios do Distrito Federal constitui em Estado, Democrato e Direito e tem como fundamento dignidade da pessoa humana. Aí a primeira pergunta que eu faço é, o que é dignidade da pessoa humana? Aí vem a doutrina, os livros jurídicos lá e colocam. O que abrange a dignidade da pessoa humana? O primeiro, a intimidade da pessoa, a honra, a imagem de si e perante os terceiros, a integridade física, a integridade psíquica, toda a completude de um ser humano. Dignidade é tudo que você pensar que contribui para aquela pessoa ter uma vida digna. Intimidade, honra, de vez em quando eu pego lá, que a gente, nos processos que a gente pega, a União sendo condenada por aquilo ali, intimidade e honra do servidor. Peguei um processo, por exemplo, aquele processo dos Correios. Um dia desse, a União foi condenada a pagar 30 mil para um servidor porque pegou um e-mail pessoal dele e colocou dentro do processo. Um e-mail, vamos colocar assim, com um cunho bem íntimo do servidor. Jogou dentro do processo, causou dano moral e a gente teve que pagar, acho que foi 50 mil para esse servidor, aquele escândalo lá dos Correios. Tudo que você pensar, intigridade, honra e imagem do servidor, isso ali a gente coloca na nossa Constituição que é o núcleo duro. Aquele é o núcleo, é o núcleo maior da Constituição de todos os direitos. Ela se, vamos colocar assim, ela se, ela começa a partir desse princípio, dessa dignidade humana. E é justamente nisso que o assédio que é praticado, ele vai infringir o quê? A intimidade, a honra, a imagem do servidor, a integridade física, psíquica ou toda essa completude do ser humano. Então, o que é assédio moral? Aí vem a doutrina, vem os livros e tenta o conceito A. Na esfera do serviço público, a gente não tem, vamos colocar assim, a doutrina não trata, porque não tem estudo. A doutrina, ela utiliza o quê? A gente utiliza, geralmente, o conceito que a gente traz da seletista lá, das empresas privadas. Assédio moral. é uma violência psíquica e subrepetícia, que eu acho que ali o ife está errado, eu não sei, que fere a dignidade pessoal ou moral do indivíduo. É uma violência que fere o quê? A tua mente. Você fala assim, ah, igual eu falo assim, o que é essa violência? Eu falo, igual eu fiz com ela aqui, eu sei que, se eu te dar um grito, eu te dar um grito aqui, você não vai sentir a mínima coisa. Para você, eu te dou um grito, esse grito, que eu estou te dando em nada, então, pelo ouvido, sai para o outro. Já para ela, o ato que eu fiz, pode demacuar de alguma forma. eu chamo de psiquê. Isso, esse abalo psíquico que tem. Quando a gente falar sobre os aspectos, vamos colocar assim, bem trísticos desse assédio moral, você vai ter que entrar, quando eu falar sobre prova, a gente vai ter que entrar na cabeça dela e ver se esse ato que o Marcos, se o doutor Romeu está fazendo, se isso, de alguma forma, abalou a estrutura psicológica dela. Lá na frente, eu vou colocar, aí que é o X do problema. Porque como é que a gente vai fazer essa prova? Aí vocês me perguntam assim, por que a gente não consegue punir o servidor para assédio moral? Porque a gente peca que a gente não sabe como a gente vai proceder. Na verdade, é só essa aqui. Outra definição, é um comportamento hostil caracterizado pela habitualidade destinada a subjugar, humilhar, desprezar o indivíduo. É tratar o indivíduo como ninguém. Eu chego para você e falo assim, fulano de tal, lá na frente, eu vou mostrar para você. Eu não gosto de você. Você é preto, você é feio, você é mulher, homossexual, você seja lá o que for. Eu não gosto de você. Pego você e a gente fala assim, vou colocar, qual o lugar que vocês colocam o servidor? A Maria do Zó, fala assim, eu vou jogar você no arquivo. Joga lá no meio dos papéis velhos lá. Aí fala assim, porque acha assim, o servidor, um especialista de regulação, técnico de regulação, seja lá o que for, eu pego você e jogo você no arquivo. Para quê? Eu não quero ver sua cara. Aí eu falo assim, isso é uma forma de assédio? Lá na frente, eu vou colocar se isso é uma forma de assédio ou não. Está lá. Aí eu coloquei para vocês, até o Marcos estava me dizendo, as pessoas têm uma noção errada, eles acham sempre que o assédio é do grau superior, no caso aqui, o presidente da ANEL, doutor Romeu, para o servidor. E pode ser o inverso também. Os três modalidades que a gente tem na psicologia de assédio. O primeiro é o vertical. O que é o vertical? É do grau hierárquico, do chefe para o subordinado. E temos também o horizontal. O que é o horizontal? O mesmo grau. Igual eu falei para vocês, quando uma instituição que a gente lida, que essa instituição, quando eu cheguei aqui e que eu fui fazer essa palestra, a primeira coisa que eu fiz é eu vou pegar os processos da ANEL e vou dar uma olhada. Eu vou pegar, porque a gente tem, o doutor Marco sabe, todos os processos que vocês instauram aqui na ANEL, vocês têm que jogar dentro do sistema, porque eu vou futricar os processos de vocês lá e vou verificar o que está sendo apurado naqueles processos de vocês. No caso do Poder Executivo, o nosso maior, vamos colocar assim, as maiores denúncias de assédio não é essa vertical, do superior para o inferior, é aquela horizontal. O que é essa horizontal? Entre vocês, vocês assediam o colega de vocês. É, você não gosta do outro servidor, vocês começam, vamos colocar assim, vocês começam a isolar aquela pessoa, lá na frente eu vou falar quais são os tipos, mas é entre os servidores. Os servidores começam a agir de determinada forma que o servidor que é, vamos colocar assim, que é o assediado, ele começa a ter um transtorno na vida dele. Mas não é, esse é o maior tipo que a gente tem hoje dentro do Poder Executivo. É o assédio horizontal que a gente fala, que é servidor para servidor. E o ascendente? O que é o ascendente? Eu não gosto do Dr. Romão, eu não gosto dele estar lá, eu vou colocar, Dr. Romeu, o Romão é, porque tem um amigo meu que chama Romeu. Eu não gosto dele, eu falo assim, ele está aqui hoje, ele vai passar aqui quatro anos, daqui a quatro anos ele vai pegar a mala dele e vai embora. Eu não gosto dele, eu acho que ele não tem competência para ficar aqui na NEL. Quer saber? Vou isolá-lo, quando ele passar no corredor, eu viro as costas. Eu sou servidor de carreira, você não é servidor de carreira. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar as costas e te isolar. Aí, o que a gente pensa? Isso também é uma infração disciplinar, isso também é caso de assédio. Isso é uma forma, vamos colocar assim, mais difícil, mas isso também, a doutrina chama isso também de assédio. É o assédio ascendente, de baixo para cima. Aí, o objetivo das pessoas que assediam, aí a gente faz essa análise psicológica. A primeira coisa é degradar a imagem do servidor para suplantá-lo em disputa por cargos e funções. Isso é dentro da assédio, vamos colocar, dentro da assédio horizontal. Vocês, eu quero assumir uma função aqui dentro da NEL. Aí, o que você faz? Eu pego e vou falar assim, quer saber? Eu vou desmerecer essa pessoa, eu vou começar a criar intrigas, eu vou começar a, vamos colocar assim, vamos testar a ineficiência. Esse cara é ineficiente, esse cara, vamos colocar assim, ele não é um servidor muito agradável de lidar com ele, ele não é um cara que tenha conhecimento técnico, etc. Segundo lá, ocultar as próprias limitações desgastando a imagem do servidor com melhor qualificação. Você percebe, eu estava falando hoje com um servidor nosso, o cara é o bambambam de tudo, está lá do meu lado. Ele tem muito mais, vamos colocar assim, eu estou na função, mas ele tem muito mais conhecimento do que eu. E eu sei disso, que ele tem um conhecimento anos luz acima de mim. Aí, o que eu faço? Esse cara é meu concorrente direto. Você acha o que eu vou fazer? Eu vou dar uma banda nele e vou passar a perna nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, achar um modo de tirar aquele cara do meu caminho. Eu jogo ele lá, porque procura o juda, para que ele não, vamos colocar assim, ele não manche meu brilho pessoal. Eu vou ter um concorrente dentro da minha casa? Ah, meu velho, aqui não. Eu vou pegar você, vou mandar você lá, porque procura, vou fazer uma maneira de te apagar. Estimular a desavença no grupo, cujo fim é afastar possíveis contestações. Eu falo que isso aqui é o falso líder. Aí, por exemplo, quando entra nas associações, aí eu falo o seguinte, qual é a maneira mais fácil de você liderar? Qual é a maneira mais fácil de você acabar com o grupo? Eu pego e planto uma semente ruim aqui no meio de vocês. O que é plantar semente ruim? Se vocês for um corpo unido, dificilmente, pode passar o doutor Romeu, pode passar o outro, mas eu falo, é o sentimento de pertença, é o sentimento da anel. Vocês fazem parte do corpo da anel. A anel vai ficar, todo mundo todo vai passar, você vai passar, o doutor Romeu passa, mas a anel vai ficar aqui. A anel tem um nome. Aí, o que eu vou fazer com você? Como é que eu desestruturo uma organização? Eu vou plantar uma semente ruim. O que é plantar essa semente ruim? Eu pego aquilo lá, coloco aquela pessoa que eu sei, coloco aquela pessoa no meio do grupo. E aquele grupo, aquela pessoa, é igual eu falo sempre nos processos, chega lá os processos para nós, e eu falo assim, vou fazer interrogatório, Petrobras, aí eles colocam um monte de advogados. Eu consigo fazer, se isso aqui é preto, isso aqui para vocês é preto? Isso aqui não é preto. Vocês estão vendo se isso aqui é preto? Isso aqui não é preto. No nosso processo, isso aqui não é preto. Eu posso transformar esse preto aqui em azul, se eu quiser. Aí eu falo para você, isso aqui é azul. E você vai falar assim para mim, é azul. Eu pego isso aqui, eu falo assim, o processo é para ser reto. Eu faço o processo, vir para cá e transformo isso aqui em azul. e você vai assinar para mim que isso aqui é azul. Aí eu falo assim, eu faço uma, vamos colocar assim, eu faço uma lavagem cerebral tão grande na sua cabeça que você vai me falar assim, isso aqui é azul. Agora eu chego para um grupo que é, vamos colocar assim, esse grupo tem uma unidade, ele tem esse sentimento de pertença e tenta fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou cair. se você tiver um grupo formado, uma imagem, você não vai conseguir manipular esse grupo. Agora, se eu quiser manipular, eu faço, o assediador, eu pego isso aqui, planto isso aqui lá dentro de vocês e eu faço o que quiser com esse grupo. E esse outro, essa forma de assédio também, o objetivo desse assediador aqui, liderar pelo medo. O que é esse liderar pelo medo aqui? É você lidar, você fala assim, ah, doutor Marcos, eu quero isso. Se você não fizer, eu instalo um processo, te dou um pé na bunda, você vai procurar emprego lá na fila da Galeria do Trabalhão lá na segunda-feira. Isso é lidar pelo medo. Aí, o que as pessoas fazem? Elas começam a deixar de, vamos colocar assim, eu tenho meus princípios, vocês têm os seus. Chega uma pessoa para você e fala assim, eu quero que vocês assinem o parecer dessa forma. Cheguei lá na, não vou falar onde quer, bem pertinho aqui de vocês, eu cheguei em um servidor, aí está lá assim, isso acontece, eu falo que é os benditos Barnabés. Eu cheguei para o servidor, pegou o processo, está lá assim, foram fazer, na época da Copa em determinada cidade, foram fazer, eles tinham que fazer um plano de mobilidade urbana. Aí, o que era plano de mobilidade urbana? Por exemplo, Mané Garrincha. Eles tinham que fazer um plano em volta do Mané Garrincha para fazer as vias de escoamento, de saída e etc. Cheguei dentro do processo, uma nota fiscal, aí estava lá escrito assim, na nota fiscal, atesto a execução do serviço. Aí, uma prova, uma prova, o cara assinou, aí eu cheguei e falei assim, servidor, venha cá, no interrogatório. O cara estava lá, 40, foi isso que eu falei, 41 anos de serviço. Na hora que o servidor entrou na minha sala, eu olhei assim, meu Jesus, o cara foi gerir uma verba de 23 milhões de reais, que é esse plano de mobilidade, na hora que eu cheguei, o cara, sem preconceito, o cara chegou assim, eu olhei para a cara dele assim, eu falei assim, poxa, eu gerir 23 milhões, não é para qualquer um. Aí, eu cheguei para ele e falei assim, servidor, nota fiscal está aqui, você assinou essa nota fiscal? Ele falou para mim assim, assinei. O primeiro é porque é muito burro, mas ele falou assim, assinei, desculpe a palavra, assinei a nota. Aí, eu falei assim, servidor, você, foi lá verificar, era para ele fazer o quê? Era para implantar a via de escoamento, por exemplo, para chegar em uma nega rincha. Você foi lá ver se havia, e eu, a gente foi fazer a fiscalização, cadê a pista? Nem existia a pista. Fizeram o estádio no meio do negócio, do nada. Estava o estádio, cadê as pistas de escoamento dos carros? Não tinha pista. Se ele tivesse dado o trabalho de chegar lá e verificar se foi feita a pista, nem isso foi verificar. Aí, eu cheguei para ele assim, servidor, você saiu daqui da tua cadeira, foi lá verificar lá se foi feita a obra? Não. Aí, eu falei assim, tá, mas por que você assinou isso aqui, então? 23 mil, na verdade, sumiram oito. Sumiu oito, e ninguém sabe até onde está. Sumiu, desapareceu, desde a época da Copa. Desapareceu, evaporou. Aí, eu falei assim, servidor, você foi lá ver onde estava a obra? Não. Por que você assinou essa nota fiscal? Aí, ele falou assim, ah, porque me pediram. Aí, eu olhei para ele assim, você pediu para assinar? Ele falou assim, pediu. Você sabe que você não poderia fazer um negócio desse? Ah, me pediu. Ele me pediu, eu fui e assinei. Tá. Aí, aí, eu coloco para vocês, o cara está, 41 anos de serviço, o cara está com 60 portas, morrada lá na cabeça dele, o cara, primeira coisa, que eu falei para vocês, verifiquei a irregularidade, a AGU, arresto de bens, primeira coisa, uma cautelar pedindo arrestar todos os bens que ele tem. Aí, fomos ver, ele tinha uma casa, lá no Quiprocó do Judo, lá pelo Paranuá, um carro velho, arresta tudo, arresta tudo, para que ele não possa, não dava nem, vou falar assim, dar 200 mil reais, nem isso dava. Arrestamos os bens dele. Aí, chegamos lá, qual é a solução desse processo? Demissão. Aí, eu pergunto assim, ele se apropriou, a gente verificou que ele não pegou um centavo, ele foi utilizado, é o bode expiatório, foi utilizado, foi, é isso que a gente vai ver. Lá na frente, quando eu vou falar para você sobre assédio, vai ter um assédio, o que é o assédio? Muitas das vezes, todos esses benditos objetivos que a gente verifica, é o quê? Esse assediador, ele tem um objetivo, ele tem um objetivo o quê? É desagregar o grupo, ele tem o objetivo de cometer irregularidades, ele tem o cometivo de assim, chega num ponto que aquela pessoa que está sendo assediada, ele perde o total discernimento daquele ato que ele está praticando. E é isso, o que as pessoas fazem para quê? Cometer irregularidades. Se você tem, vamos colocar assim, uma instituição forte, sadia, psicologicamente sadia, isso não acontece. Porque se a pessoa chega para você e fala assim, vou fazer isso, o grupo vai se unir e não vai deixar que ele faça aquilo. Agora, se você pega um grupo que é desunido, um grupo que está doente, vamos colocar assim, funcionalmente, você pode saber que vai ter irregularidade. Aí está lá, os atos que podem caracterizar como assédio. esse caso eu peguei agora, vou mostrar para vocês, inclusive, o depoimento que eu peguei domingo, aí comecei com uma equipe hoje de manhã, foi isso aqui, lotar a vítima em local não compatível com o seu cargo. Depois eu vou falar por que essa vítima que eu peguei, por que foi lotada essa vítima lá, porque tinha um porquê. Segundo, retirar da vítima a sua autonomia funcional. O doutor Romeu falou, ele estava dizendo, ele leu isso aqui, alguma coisa que eu vim falar para vocês hoje. Essa autonomia funcional, vocês têm autonomia funcional. Na medida que você pega, você vai ser um robô, você é um ser pensante. O concurso que vocês fizeram aqui, pelo menos na minha época, eu estudei três anos para passar no concurso. Aí você fala assim, tirou essa autonomia funcional, você deixa de ser o ser humano, a sua dignidade, você passa a ser um robô. Então, o que o assediador quer com aquilo? Você deixa de pensar. Contestar, outra coisa, atos que podem se caracterizar como assédio. O chefe, seja lá o que for, tudo o que você faz, ele vem e contesta. Contesta sistematicamente as suas decisões. Você fala assim, chefe, eu proponho isso. Por que você está propondo isso? Ah, não é a melhor forma. Aí vem o teu colega do teu lado e fala, chefe, eu proponho isso. Ah, não, está ok. Aí você fala assim, o que está acontecendo aqui? Tudo o que eu faço, o cara discorda. Tudo o que eu proponho, o cara vai e nega. Isso é uma forma de assédio? Lá na frente eu vou mostrar alguns exemplos também que sim. Atos também que podem se caracterizar como assédio. Atribuir propositalmente tarefas superiores às suas competências. Eu chego, tem um cara lá, o cara ganha lá 13 mil reais. Foi um caso que eu peguei. Chegamos no órgão, o cara ganha 13 mil reais, estava carimbando papel. Aí eu falo assim, o que esse cara está fazendo carimbando papel? Se eu quiser pegar uma pessoa, vamos colocar assim, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Eu já tive problemas com você. Fala assim, elabora para mim um laudo, igual eu chego aqui. Hoje eu não sei nada das tarefas da Anel. Chego para você, você chega para mim e fala assim, elabora um laudo tal, 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 te dou um prazo de três dias. Aí eu vou falar para você assim, aí eu vou tentar fazer aquilo. Lógico que eu vou fazer uma porcaria, mas eu vou tentar fazer. Aí você, isso está uma porcaria, rasga e joga fora. Teve um caso desse lá também. Você atribui, você sabe que aquela pessoa não tem as mínimas condições de fazer aquele trabalho e você, de propósito, você coloca. O novo paradigma da administração. Lá na frente, o que vai, se vocês lerem o projeto do Senado, a cada seis meses, um ano, vocês vão ter que passar, todos vocês vão ter que passar por uma avaliação de desempenho. E quem vai dar essa avaliação de desempenho, se vocês forem reprovados em duas, vocês vão responder um PAD. Vocês vão responder um PAD e rua. Aí o que acontece? Eu, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu te dou, já que você vai ser avaliado, eu vou pegar, vou te dar um trabalho que eu sei que você não vai fazer. Eu vou te dar nota zero. Então, aí, toda vez que você vem fazer um trabalho, eu sei propositoralmente, eu começo e te dou zero, 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 até eu te mando para a rua. Desídia, que está prevista lá na nossa Lei 8.112. Aí você, na hora que você, uma das formas também de assédio, na hora que você começa, a pessoa te dá, você, por exemplo, hoje, eu sei que eu não sou um Zezinho à esquerda, eu sei que eu tenho capacidade, mas de tantas aquelas pessoas, é igual nossos filhos, você chega com o teu filho e você começa. Ah, você não dá conta de fazer isso, não dá conta de fazer isso. Aquele menino, ele vai introjetar, ele vai introjetar, eu não presto para nada. Aí, o que ele vai levar? Ele vai levar para a vida. Apesar que ele tem uma capacidade gigantesca, mas ele vai introjetar aqui, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai agir da forma que você acha, que ele acha e que a pessoa introjetou na cabeça dele que ele serve para nada. Isso também é uma forma de assédio. Você começa a introjetar, você não presta, você não presta, você não presta, até daqui a pouco você acredita. Eu não sirvo para nada. Eu não sou um porcaria na vida. Isso é uma forma também de assédio. Isso é lá vítima em reuniões da equipe. Faz a reunião e a pessoa não te dá a palavra. Simplesmente você está lá sentado por você estar. Eu não chamo você mais para a reunião, eu não te dou nada e você começa a ficar naquilo. E tudo isso que eu estou falando para vocês, não repassar informações do que é, você começa a mexer o quê? O psicológico da pessoa. E é isso que eu quero. Eu quero transformar isso aqui em preto, que é preto, eu vou transformar isso aqui em azul. Na hora de tanto eu fazer essa pressão na sua cabeça, eu começo a fazer o que você... Você vai começar a agir da forma que eu quero. Lá na frente, eu vou colocar alguns exemplos. Outro exemplo aqui. Interromper a vítima constantemente em suas falas. A pessoa começa a falar, você... Zezinho, o que você está falando? Você fala porcaria. Interromper, vai começar a falar, volta... Não, não, eu te ignoro, meu velho. Isso não é nada. Você é um Zé à esquerda. Então, volto para cá, faço de conta que eu não estou te vendo. Zé, isso é de desprezos. Na hora que eu vou falar aqui com você, eu chego aqui para você, aí na hora que você está falando assim, eu pego e viro as contas para você, faço de conta, você é um... uma porcaria. Eu viro suspiros, o cara vai começar a falar de novo, ai, Jesus, ai, Jesus, lá vem aquele Zé falar porcaria na minha frente de novo. Gritos. Isso aqui a gente quase não vê, não é? Isso aqui a gente quase não vê. Zombarias, etc. Isso também é. Aí o efeito do assédio moral. O indivíduo vai perdendo gratativamente a fé e a confiança em si, alcançando um estresse crescente que vai minando sua força física e psíquica, dando espaço a múltiplas enfermidades psicomáticas e crônicas. Isso eu falei para vocês. Já teve casos que a gente começou lá, pegamos um processo lá, tinha seis, vamos colocar assim, seis acusados, quatro morreram, só ficou dois. Teve um processo, eu falo até o nome, e eu falo porque já está dentro do processo, qualquer processo que pegava assim, eu quero saber, processo da Fiocruz. Eu peguei um processo, nossos processos geralmente duram assim, a média de um processo que a gente instaura contra um servidor, dura dois anos e nove meses. Esse processo estava correndo oito anos já e a gente não chegava a uma conclusão. E quando a gente pega o processo, como é que se instala um processo contra o servidor? Eu pego o processo, eu chego assim, o servidor está aqui, se vira, começa a se responder. Eu não vou falar para ele assim, você está sendo processado por assédio, você está sendo processado por isso. Eu não vou falar para o servidor. Eu pego, tem lá, tem um processo, por exemplo, a Lava Jato, tem um processo com 100 mil páginas, eu chego para o servidor lá da Petrobras, pega o processo com 100 mil páginas, fala assim, está aqui o processo, leia. Aí ele me pergunta, eu estou sendo acusado de quê? Eu vou falar para você, leia, meu velho, eu não sou babado de servidor. Ele vai ter que ler o processo. Agora você fala assim, mas o servidor não sabe. Eu falo assim, ele vai ter que saber, ele vai ter que se defender no processo, ele vai ter que olhar e vai ter que se virar. Aí ele está lá. Aí eu chego para ele e falo assim, servidor, está aqui o processo, leia. Aí o cara começa aquilo. O servidor que nós tivemos o caso mais recente foi essa mulher. O que aconteceu? Ela morava ali na 116 bloco J. Pegamos a servidora, aí a servidora, assim, ela é exemplo, exemplo assim tudo, ficha impecável. Aí pegamos, peguei o processo da mulher, está lá, a mulher xingou o ministro, xingou todo mundo, blá blá, tocou o horror. Aquilo é o que estava na matrícula C.A.P. dela, é o processo. Chegamos lá, puf, demissão na mulher. Aí, cadê o RH? O RH não percebeu o que estava acontecendo por trás daquilo. Aí, demitimos a mulher. Então, demitimos que, à toa, ela está na rua, não voltou. Aí, depois, assim, esse processo voltou e a gente começou a verificar o que ia acontecer com essa mulher. Ela passou no concurso em 2006, 2007, 2008, foi ela e a irmã dela. Aí, um dia, ela voltou para casa, aí, a irmã dela, do nada, se enforcou. Estava lá. Ela foi lá, estava lá pendurada a irmã dela dentro do box do banheiro. Estava se enforcada e se matou. E ela viu a irmã dela pendurada. Aí, passou um tempo, o pai dela, um tiro na cabeça. Aí, e ela passou por toda essa situação. E eu digo sempre, o ente mais forte de vocês é o RH de vocês. Se o RH de vocês não funciona, vocês podem ter um problema sério no futuro. Aí, o que o RH fez? Aí, essa mulher começou a dar vários problemas. deu problema disso, 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 disso. O sindicato de vocês, os servidores mesmo, assim, não perceberam. Vocês são... Eu falo assim, quem é que percebe? O cara está mexendo com droga. O cara está mexendo com isso. O diretor, o doutor Romeu, ele não vai saber. Quem vai saber é vocês que estão do lado dessa pessoa. E ninguém alerta a autoadministração do órgão. Aí, o que aconteceu? Chegou o processo para nós, matrícula CIAP. Quem é você, meu velho? Você, se o processo chegar para nós, se o RH, associação, e ninguém perceber que aquela pessoa, na verdade, aquela pessoa estava doente, ainda tinha outra coisa. Chegamos lá, pedi a prova. Qual foi a prova? Aí, chegamos lá e falamos assim, vamos pedir a prova? Pediu a prova. A comissão lá, que fez o processo, pediu a prova. E essa mulher, como é que aconteceu a demissão? Mandou ela para um órgão e ela não se deu bem no órgão. E começou a xingar o outro. Aí, o cara que estava com ela, criou inimizade com ela, mandou ela para vários setores. Ela não se dava, adaptando os setores, demitiu a mulher. Aí, o que aconteceu? Pegamos essa mulher, estaramos no processo, demitimos a mulher. E o RH não percebeu e a mulher não percebeu. Aí, a comissão, quem é a comissão desses processos de assédio? São vocês. Pegaram o processo lá e falaram assim, fulano de tal, setor de recursos humanos, mande essa pessoa para fazer perícia médica. Aí, a perícia médica falou assim, é uma prova, vai dizer que essa mulher está com enfermidade psicológica, está com depressão. Aí, o que a comissão fez? Pediu o bendito do laudo médico. Chega o laudo médico, a fulana de tal está a condições de retornar ao trabalho, ponto. E a comissão pegou aquele laudo e colocou dentro do processo. Qual é o problema? Ela não estava com... A junta médica olhou para ela, mulher loira, bonitona, toda bonitona, toda arrumada, ela está ótima, volta para o serviço. Aí, o que aconteceu? O erro desse processo? Vocês não fizeram uma análise psicológica dessa mulher. A comissão, a alta direção, não sabia, os próprios servidores não tomaram a iniciativa, o sindicato não tomou a iniciativa e a gente arrebentou com a vida dessa mulher e ela está até hoje, não sei onde ela foi parar, mas está lá, está rodando por aí. É isso aqui, o indivíduo vai perdendo ativamente a fé e a confiança em si e, geralmente, esse é o objetivo do assediador, alcançando um estresse crescente e vai eliminando sua força física e psíquica. Dando espaço a múltiplas enfermidades psicomáticas e crônicas. Inclusive, levando ele a cometer o quê? Outras irregularidades. Na medida que eu faço, eu assediio esse cara, ele vai perdendo essas forças, ele começa a praticar irregularidades. Isso, a administração não está preparada para perceber. Se não tiver um RH forte, seja lá quem for, um grupo unido, ele vai cometer irregularidade e a gente acha o quê? Matrícula CIAP. A gente acha que aquela irregularidade que ele está praticando é derivada do mau caráter, de uma irregularidade assim. E, se você for pesquisar, não é isso, o cara está doente. Aí está lá, isso aqui, perfil do agressor. Quem é, geralmente, essa pessoa que assedia? Primeiro, é o egocêntrico. Eu sou o Deus, eu sou o Deus Sol, lá da história. É o cara egocêntrico. Eu sou bom, eu sou poderoso, eu sou gostoso. Segundo, sente necessidade de ser admirado. Aí fala assim, pega o peito, estufa, pega o peito, igual o galo, pega o peito, estufa, olha para mim. É esse cara aqui. Possui fantasias que seu sucesso é ilimitado. Ele passa por cima de todos e de todos. E, se você for aquele que entra no caminho dele, você pode saber que ele vai te destruir psicologicamente. Acredita ser um indivíduo especial e singular. Ele, só ele e mais ninguém. Ele é especial, não existe ninguém igual a ele. Adota a exploração de outros nas suas relações. Ou seja, você faz um projeto, você acha que eu vou deixar você fazer esse projeto? Eu vou pegar, vou me apropriar desse teu projeto. Faça o projeto, em vez de eu apresentar aqui para o doutor Romeu como eu, o servidor, o servidor que fez. Eu vou falar assim, não, eu fiz. Eu me aproprio da ideia. E, se você questiona esse servidor, esse agressor, o que ele faz? Ele começa a eliminar as tuas forças. Ele começa a te assediar de maneira tal que você vai se minguando, 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 até você desaparecer da frente dele. É o cara invejoso, aquele bendito cara invejoso. O cara invejoso. Ah, você é mais bonito, você tem um, vamos colocar assim, você tem uma qualificação maior do que a minha, você tem uma vida mais estável, você tem uma família mais estável, você tem várias qualidades que eu queria ter e não tenho. É o cara invejoso, dá prova de atitudes arrogantes, o cara arrogante, esse cara aqui é o que a gente mais vê na administração pública. Então, todas essas características é a característica do agressor. A gente parte assim, quem é a vítima? Aí você fala assim, a vítima é o coitado? A vítima sou eu. Você me pergunta assim, hoje em dia, eu já passei trilhões de órgãos, eu posso ser vítima desse assediador. O doutor Romeu está ali, eu posso chegar aqui, eu tenho um conhecimento gigante de administração pública, mas eu posso ser vítima dele. Quem é essa vítima? É aquele cara que entra no caminho dele. O assediador te vê como... A gente tem um livro, que a gente chama, A Arte da Guerra, todo mundo lê esse livro lá na graduação. Aí, o que esse livro diz? É Suti Zu, que escreveu sobre esse livro. Ele diz assim, você quer na guerra, você está numa guerra, o que você faz? Você tem que destruir seu inimigo. Então, o que é o teu inimigo? Não é você sair no braço com o teu inimigo porque você vai perder. Você tem que minar, achar os pontos fracos desse teu inimigo. Você achou o ponto fraco daquele inimigo, mande bala e você destrói aquele teu inimigo. Aqui, o perfil da vítima é qualquer um que o agressor acredita que pode atentar contra o seu status de poder. Você entrou no caminho dele, você diz assim, não é o cara que é mais fraco psicologicamente nem nada, você entrou no caminho daquela pessoa, você pode ser vítima daquela pessoa. A vítima não é eu que sou mais fraco, o problema é no agressor, não é na vítima. Geralmente, o indivíduo que não tem confiança, uma das outras vítimas. Eu percebo, quer ver? Eu falo geralmente isso aqui. Quando eu vou fazer um interrogatório lá na CGU, isso é técnica, inclusive quando eu estou lá na polícia, eu estudo você, quer ver? Eu estudo você e percebo cada um de vocês o que vocês estão fazendo. Quando eu cheguei aqui, aí eu comecei a estudar. Aí eu olho para vocês assim, eu olho assim, quer ver? Eu vou fazer um interrogatório. Quer ver? Eu vou fazer com o diretor, senão eu chego lá e eu caio da função. Eu vou fazer brincadeira com ele e eu chego lá e estou enrolado. Aí eu falo assim, quer ver? Vou fazer uma brincadeira com ele. Tu é casado? Tu não é casado? Tu é o senhor casado? Já traiu a tua mulher? Eu acho que não. Mas o que é isso aqui? Quando a gente vai fazer, eu percebo as fragilidades. O que é? Essas perguntas idiotas que vocês acham que é idiota, eu tenho um porquê que eu fiz isso. Eu queria saber a reação dele. Eu queria saber o ponto fraco dele. Quando a gente vai tomar depoimento de alguém, seja lá o que for, geralmente a gente estuda. Eu percebo a forma que você está reagindo àquele determinada coisa. Quando eu sento ali, eu não estava escutando. Eu estou tentando verificar o comportamento de vocês. Eu quero chamar o quê? Qual é o meu objetivo aqui? Chamar a atenção de vocês. Então eu estudo o público para depois eu vou apresentar meu produto. É isso que o assediador faz. Eu estudo a vítima. A vítima é aquele cara que eu consigo, e vamos colocar assim, que eu consigo me sobrepor. Tudo que você for fazer na vida, você tem que fazer o quê? Estuda a pessoa. É igual a mulher. Você vai jogar o caô na mulher. Você joga o caô. A gente já passou dessa fase. A gente chegou lá, já joga o caô, que os moleques falam hoje lá, falam o caô. Aí o que a mulher faz? Você joga o papo na mulher. Primeira coisa, você tem que estudar o perfil da mulher. Será que eu estou agradando? Será que eu estou agradando? Ou não estou agradando? Quando você está agradando, a pessoa fala, a mulher pega o cabelo, joga o cabelo. Se a mulher joga o cabelo, batata, você pode chegar junto. Agora, se ela não jogar, aí você vai ter que partir para outra tática. Mas, assim, o que eu estou falando? É o que o assediador faz, tirando a brincadeira. É o que o assediador faz. O assediador vai estudar você e vai verificar. No grupo, quem é que eu vou poder utilizar a minha tática? Eu quero desmobilizar um grupo. Eu chego aqui na NEL, vocês são um grupo unido, um grupo forte, vocês têm autonomia, e eu quero me impor. Eu quero, por exemplo, ter um processo da... ter um processo da... É público. É um processo da Operação Porto Seguro. O que era esse processo da Operação Porto Seguro? Eu precisava de um parecer de um técnico igual a vocês. Eu só precisava ter um parecer de vocês para que eu conseguisse determinada... Vamos colocar assim, determinada... Objetivo. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, servidor, eu vou te dar 300 mil. Eu te dou 300 pau. Um cara, assim, eu te dou 300 mil se você aprovar esse parecer para mim. Aí, o cara falou assim, o que ia acontecer? Eu pego esse parecer, se eu trouxer esse parecer para vocês, se vocês forem um grupo unido, você não vai querer fazer. Agora, eu pego e desagrego vocês aqui, eu consigo rolar aqui dentro da NEL. Aí, eu falei assim, é o que acontece hoje nessas atos de corrupção que a gente corre lá fora. Isso é uma decisão do Supremo. O cara chegou para o outro e falou bem assim, ó, eu te dou 300 mil. Aí, o cara foi receber os 300 mil. Aí, não sei por que cargas d'água, não sei se foi briga, sei lá o que, segundo o Ministério Público, o cara se arrependeu, foi e devolveu. Ele recebeu 100 mil, aí ele fez o parecer, é uma agência reguladora, fez o parecer, depois ele foi lá e devolveu os 100 mil. Aí, foi lá e fez a denúncia. Aí, o Ministério Público diz que eles tiveram uma briga entre eles lá e ele não recebeu mais os 200 mil que ele tinha acordado. Então, ele foi e denunciou. Mas, o que é esse perfil da vítima? Geralmente, eu vou chegar para vocês, eu vou cometer irregularidade, eu vou estudar o grupo. Se eu tiver condições de atingir aquele meu objetivo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar em cima daquela pessoa. Você vai ser meu alvo. E, aquele meu alvo, eu consigo fazer o que eu quiser aqui dentro. Aí, assim, isso aqui é um sintoma que a gente trouxe. Até nisso, nós somos diferentes das mulheres. A gente trouxe aqui, isso é uma pesquisa científica, na verdade, sem livro. Aqui, primeiros sintomas. Aí, a gente coloca aqui, mulheres e homens. Crise de choro. Vamos colocar assim, de 100 mulheres, aí, quando a pessoa, um dos principais sintomas quando essa pessoa assediada, que mexe esses atos com o psicológico dessa pessoa, mulheres. 100% das mulheres afirmaram que tem crise de choro. aqui, dores generalizadas. Homens ficaram em pátio, 80% ou 80%. Palpitações e tremores, que é um sintoma dos assédios. Quando a pessoa já está em estado avançado de assédio, está mexendo com o psicológico, depressão e etc. Os homens, mulheres 80%, homem 40%. Sentimento de inutilidade. As mulheres também sentiram mais. 72% e os homens 40% deles lá. Insônia ou sonolência. As mulheres relataram mais, 69%. Depressão. Os homens, nesse caso, porque, até nisso, os homens, eles introjetam mais. Os homens, eles não conseguem transmitir as emoções. Então, eles jogam aquilo para dentro, e isso vai... Tanto é que vocês olham aqui embaixo, não saiu aqui, as taxas do suicídio. As taxas do suicídio no serviço público são muito mais homens do que mulheres. Aí, aqui, insônia ou sonolência. Depressão. Os homens têm mais depressões, nesse caso, derivado de assédio, do que as mulheres. É diminuição da libido. As mulheres afirmaram ter mais diminuição da libido. 60% e homens só 15%. Cedo de vingança. Os homens querem matar. As mulheres, não. O cara quer matar a mulher aqui. 100%. Aumento da pressão arterial. Os homens também. Ele introjeta isso para ele, altera também a pressão arterial deles, é a maior. Dois de cabeça. Aí, as mulheres 40%, homens 33%. Distúrbios digestivos. As mulheres 40%. Tonturas. As mulheres 22%. Ideias de suicídio. Isso aqui que eu falei para vocês. Enquanto as mulheres só têm 16%, os homens têm 100%. Todos eles que passam por isso, eles têm ideias de suicídio. O assédio chegou a tal ponto, eles relataram que já teve ideias de suicídio. Mulheres só relatam 16% e a maioria dos homens disseram que já tiveram esse tipo de ideia. Falta de apetite. As mulheres 13%. O homem só 2%. Falta de ar e assim por diante. E aqui também, beber as cachaças da vida. Aqui, mulheres só 5%, homens 63%. Isso é os sintomas que a gente percebe. Essas pesquisas que já foram feitas que demonstrou isso aqui. Agora, a gente parte para dentro da administração pública. Aí, como é que se dá dentro da administração pública? Você percebe... Lá na frente, eu vou mostrar alguns exemplos fáticos. como é que se dá esse ilícito de assédio aqui? Como é que a gente entende o assédio? Primeiro, é um ilícito administrativo formal, ou seja, independe de um resultado. O que a administração entende? Como é que eu comprovo o ilícito? Basta eu chegar lá e comprovo. Eu não preciso. Eu cheguei para ela, eu falei assim, loira... Ela aqui, estou sacaneando. Eu falo assim, loira, eu bati nela assim, eu não quero saber. Se eu chego para ela e digo assim, eu pratico um grito, dou um grito para ela, igual ele aqui, para a administração pública, eu não quero saber se isso atingiu a psique dela ou não. Basta comprovar o quê? Aquele ato de assédio. Obrigado, doutor. Aquele ato de assédio. Para a administração pública, basta comprovar. Aquele ato que foi causado, independente do resultado, se eu alcancei meu objetivo ou não, se aquele ato... Eu vou mostrar um exemplo claro para vocês daqui a pouco. Se aquele ato, se eu atingir a psique da pessoa, não atingir, isso já é assédio. Teve um caso no Instituto Federal de Goiás, Instituto de Educação... Esses institutos que tem aí, o IFB. O que aconteceu lá? Chegou um cara que era um cara comissionado e colocaram o cara como diretor, coordenador de administração lá do Instituto. E aquele cara começou a criar vários problemas dentro daquela equipe. Aí começou dentro da equipe, ele chegar para você e falava assim, você é um inútil, você é um inútil, não sei o quê. E tem pessoas que não têm reação. Se falar um inútil, ele vai levar uma porrada. E você é demitido. Porrada é demissão. Mas, assim, tem pessoas que não conseguem nem abrir a boca. Você fala aquilo e a pessoa fica tão assim que ela não consegue, vamos colocar assim, ela não sabe se defender. Ela não se defende. Aí o que acontece? Chegou esse cara, começou a criar esse tipo de coisa dentro da administração. O que o grupo fez? Denúncia. Lá na frente, eu vou falar quais as formas de denúncia. Chegou, começou a desagregar o grupo. Para a administração pública, para hoje, para configurar a infração, não é preciso que ele tenha atingido aquele resultado que ele queria. Era o quê? Só precisa comprovar o quê? Que ele fez aquela prática daquele ato e aquele ato tem o potencial de ser um assédio. Isso que importa para a gente. E lá na fora, eu vou colocar quais as consequências. Aí está aqui. Isso aqui. Eu apertei. É um ilícito administrativo formal, ou seja, independente de um resultado. É a divergência na doutrina. Esse é o posicionamento da administração. É um ilícito formal, independente de qualquer resultado. Só precisa comprovar o ato que foi praticado. Se o resultado dos atos foram previsíveis, ocorre mesmo se a intenção deliberada do autor em prejudicar a vítima ou o ambiente do trabalho. Eu chego para você, você sabe, você tem que tratar com urbanidade, etc. Aí o cara chega e fala assim, você é um inútil. Ele não queria me assediar. A intenção dele não era praticar o assédio, mas as regras de bom senso, as regras do homem comum, as regras do homem médio. Fez aquele tipo de ato e aquilo lá, vamos colocar assim, aquilo se passou a ser uma prática constante daquela pessoa. Isso aí também pode ser configurado como assédio. E aquela pessoa vai ser punida. Eu passava o dia inteiro falando, mas não dá tempo. Pode falar, pode falar, até bom. Regra. É igual a gente tem, a mesma coisa da desídia. A regra é, se você pegar toda a doutrina e a caracterização fala assim, o assédio tem que ser atos persistentes durante um longo período para se tornar. Só que já tem parte da doutrina dizendo, se aquele ato, a gravidade daquele ato que aquela pessoa, do assediador praticou, for de tal monta que aquele único ato pode ser configurado como assédio. Não precisa, vamos colocar assim, o que a regra normal é você praticar, aqueles atos que aquele cara praticou era uma cultura dele, gritar com os servidores, gritar daquela forma, fazer isso. Mas veio a doutrina e disse assim, não, é igual a desídia de vocês. O que a gente fala? Desídia ou negligente imprudente em perícia? A gente falava assim, se demitir um servidor, precisava fazer o quê? Que o servidor fosse negligente e você precisava fazer o quê? Comprovar uma série de atos que o servidor praticou. Hoje não é assim. Hoje você praticou um ato que for grave, você vai para a rua. Mas tem que ser grave, negligente. Quando eu pego os processos lá, aí o cara fala assim, ah, eu não tive treinamento, ah, eu não tive não sei o quê. Ah, é defesa, né? Que eles apresentam. Já é batido, já tem até um formulário lá. Isso não é desculpa. Aí você fala assim, se você verificou que aquele ato que aquela pessoa praticou foi de grave, não precisa ser pesquisito, mas tem que ter grave, tem que ser uma coisa bem, assim, bem anormal, aquilo lá pode ser considerado um assédio. Aqui, a ocorrência de um dano psíquico não é um elemento fundamental para a sua edificação. Eu dei o grito nela, falo assim, loira, só vou falar assim, só vou falar outra palavra, denigrindo a imagem dela, etc., aquilo ali, não é preciso que ela tenha alguma mudança no comportamento psicológico dela para se configurar. O que você vai ter que analisar é a atitude daquela pessoa que praticou o ato, não é a vítima. Aí não é a vítima que, vamos colocar assim, não é a vítima que está em xeque, é aquela pessoa que praticou o ato, não é a vítima. Aí está aqui. Aí você fala assim, o que eu fiz aqui? A quantidade, vamos colocar assim, a gente tem aqui um monte de processo instaurado e um pouco de punição, quase nenhuma punição de por assédio. Aí você fala assim, qual é o problema? O problema é isso aqui, é a coleta da prova. A gente não sabe, o servidor que é assediado ou a própria administração, eles não sabem como é que se faz a coleta da prova, como é que vai comprovar esse assédio. A gente não sabe como é que a gente comprova isso aí. Aí, assim, o que, exemplos, anotações, gravações, testemunhas, perícias, documentos, etc. Ah, tá, o cara chega para mim e fala assim, ah, meu velho, o que você pode fazer? Se, qualquer um de vocês, você chega lá na minha sala, eu vou gravar até, até o ar que você respira. Tudo que você faz, ah, ele chega aqui para mim e fala assim, você pode gravar? Pode. Você pode gravar quem você quiser. Se a gente falar lá no direito, as provas listas ou inlistas, vamos colocar assim, você pode gravar, o cara chega para você, porque na prova, o que que eu, essa figura aqui, que eu coloquei, a gente quase não consegue punir servidor para o assédio, é porque a prova, não tem prova. O cara chega, dá um grito em você, é igual assédio sexual. Eu chego para a moça e falo assim, aí eu chego assim para você, desculpa a palavra, desculpa, eu chego assim e falo assim, tu está gostosa hoje, eu não vou falar isso na frente de ninguém, eu vou falar onde? Eu vou falar na minha sala, trancada. Aí eu chego para ela e falo assim, hoje tu está, isso não vai ser na frente de ninguém porque eu não sou trouxa, eu não sou burro, isso vai ser entre quatro salas, quatro paredes. Aí o que você fala? Grave, essas provas aqui, aí você fala assim, é prova ilícita? Não é prova ilícita. Anotações, gravações, testemunhos, perícias, documentos, etc. Prova no direito é tudo aquilo que você pode utilizar para a sua defesa. E tudo, principalmente testemunho. O grupo viu que está acontecendo aquilo, o grupo pode, eu não vou chegar assim e falar assim, vou falar para você, quando eu chegar lá na frente, eu vou falar assim, uma das coisas que a gente faz é o quê? Denúncia anônima. A gente faz denúncia anônima? É possível no nosso ordenamento? É. Aí você fala assim, a priori, aí as pessoas falam assim, ah, mas não é aceita denúncia anônima no nosso ordenamento para provar, por exemplo, um assédio. Aí o servidor fala assim, ah, vou colocar a minha cara a tapa. Não é? Só se for muito, mas tem a figura da denúncia anônima. Aí veio a jurisprudência nossa do STF, STJ disse, denúncia anônima por si só, ela não é, vamos colocar assim, elemento, ela não pode ser utilizada por si só para punir o servidor. O que a gente faz quando a gente recebe denúncia anônima? A denúncia anônima está aqui, eu pego aquela denúncia anônima e começo a fazer investigação. Nessa investigação, eu chamei testemunha, etc, etc, aí sim, não foi a denúncia anônima que eu utilizei para punir o servidor, mas foi o quê? Foi aqueles elementos que eu achei. Então grave, testemunha, perícia, documentos, atestados, etc. Tudo que você pensar que pode ser utilizado, e eu falo, está sofrendo assédio? Guarda aqueles documentos, guarda aquelas gravações, guarda aquilo e você vai formando o seu processo. Sim, senhora? O grupo, aqui, a senhora tem obrigação legal de denunciar. Aí eu falo assim, e se a senhora não denunciar? Lá na frente, quando eu colocar lá as infrações, tem uma infração nossa que lá na 812, lá no 116, 8, 9, diz assim, o servidor que tomou ciência e verificou que aquilo lá era uma infração e ele não tomou providências, não denunciou, não fez nada, o servidor vai responder a um processo. A senhora soube que um colega da senhora está sendo assediado e a senhora simplesmente, ah, não é comigo, então eu vou ficar na minha. A senhora pode responder a um processo por isso, ficar comprovado que se a senhora sabia, ele mesmo lá, o Marcos, ele sabe que aquilo ali está acontecendo, é o que eu vou mostrar agora para vocês aqui. aqui. Sim? Sim. Se você chegar para nós hoje, lá na CGU, no TCU, seja onde for, se você vai falar assim, eu quero fazer uma denúncia. Você vai se identificar, a primeira coisa, a gente vai pegar, lá no nosso site tem lá, assim, denúncia, aí as pessoas entram lá e fazem a denúncia. Aí, a primeira coisa, aí chega lá, teve um caso de um almirante da Marinha, aqui, bem pertinho aqui. Não sei se ele era daquele grupo de fuzileiros navais que fica ali perto do setor de clubes. Aí, o que aconteceu? Fez um almirante e falou assim, o almirante está praticando determinada irregularidade. Aí, o almirante fez, fez o processo, ele sofreu o processo, respondeu o processo. Chegou lá no final, ele era inocente. Ele fez uma denúncia contra aquele servidor, vamos colocar assim, por vingança, aquela pessoa que fez. Aí, qual era, no regimento do TCU, 8.400 e alguma coisa, o regimento interno do TCU, a lei dizia lá o seguinte, a denúncia, quando a gente recebe a denúncia, o que a gente faz? A gente coloca a denúncia dentro do processo, é um direito seu, por exemplo. Toda vez que você está respondendo um processo, você tem direito a saber o que você está sendo processado. Aí, eu vou pegar os autos e falo assim, eu quero ver o processo, aí eu te dou o processo. Só que lá dentro do processo, vai estar o nome tampado daquela pessoa que fez a denúncia. Eu vou colocar uma taja preta em cima, você não vai saber quem fez a denúncia. Aí, o que aconteceu? Fizeram essa denúncia contra esse almirante, o processo tramitou, ele respondeu o processo. Igual, eu falo assim, o que acontece quando você começa a responder um processo? Você está sendo assediado. Aí, eu chego para você, falo assim, a partir de hoje, eu te assedi o tanto, essa figura aqui lá na frente que eu vou colocar, eu te assedi o tanto, 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 que você começa a ser, vamos colocar assim, igual a minha filha, você começa a ser respondão, começa a cumprir mais as ordens, e ele está no processo contra você, que é o objetivo final, vamos colocar assim. Aí, ele chega para você e fala assim, fez o processo, eu tampei lá a denúncia e tal, aí eu chego para você e falo assim, a pessoa nesse caso, só voltando no que eu estava dizendo, aí a pessoa queria saber quem foi que denunciou. Quando você começa a responder um processo, eu rebento com a tua vida. Todo dia eu faço isso lá na CGU. Chega o processo para mim e falo assim, esse acusado aqui, a partir de hoje, eu vou colocar esse fulano, esse fulano dentro do processo. Aí, joga a pessoa dentro do processo. Sabe o que você está querendo ir para Miami? Agora vai ter férias, você vai para onde? Você vai viajar para onde? Você vai viajar, todo mundo viaja, você vai viajar para onde? Você vai para onde? Vai para o Nordeste, para a praia. Você não vai para a praia. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar você ir para a praia. Sabe quando é que você vai para a praia? Daqui a quatro anos. Sabe por quê? Quando a administração instaura um processo contra você, a primeira coisa que eu faço é, Marcos, a partir de agora, licença, todo tipo de licença. Você passou em um concurso, sei lá para quê, um concurso que você almeja muito, você não vai tomar posse naquele concurso. Porque você vai chegar aqui, pedir exoneração, e eu vou falar assim, nego, porque você está respondendo um processo. Férias, você não vai tirar férias, você vai tirar férias quando eu quiser. Porque você só pode tirar férias quando o processo acabar. O processo vai passar oito anos e você vai ficar aqui até eu quiser. Se eu tirar férias para você, eu te dou. Férias, licença, aposentadoria, tudo. O cara está lá, um cara ali, está lá anos, está seis anos rodando o processo e ele está preso lá. Porque, enquanto ele está respondendo o processo, ele não pode tirar férias, aposentadoria, não pode tirar nada. Eu acabei com a vida do servidor. Aí, chegou lá, pegou a passagem, da Oxené, e falou assim, ó, eu marquei minhas férias com minha mulher. Falei assim, ó, sinto muito por você. Você não vai tirar férias. Então, o que acontece? Quando você instaura um processo desse, por acesse, sei lá o que for, a vida do servidor para. A vida do servidor fica aqui. Se eu quiser, eu proíbo o servidor de entrar aqui dentro da ANEL. Se eu quiser, eu pego o servidor, jogo ele lá no que procura do juda. A vida do servidor está na minha mão. Aí, o que eu falo? O psicológico do servidor, quando ele instaura um processo, é muito grave. porque eu abalei a estrutura do servidor. Aí, o servidor respondeu o processo, belezinha, arquivo. O servidor foi absolvido. Aí, eu falo assim, ah, meu velho, agora, quem me denunciou, vai ter, mexeu com minha dignidade. Eu entro lá, administração pública, ANEL, eu quero saber quem foi que me denunciou. Aí, ANEL vai falar assim, não te dou. Sabe por quê? Porque se eu te dar, a tese que a gente utiliza, se eu te dar a informação de quem foi que te denunciou, ninguém vai querer fazer a denúncia a mais. Aí, a gente negava. Aí, veio o Supremo e disse, ó, é um direito da pessoa que foi denunciada, caso se comprove que aquela denúncia, aquela pessoa que o denunciou, agiu com dólar, com má vontade, querendo prejudicar aquela pessoa, o servidor, sei lá o que for, é um direito daquela pessoa saber quem foi que ele denunciou. Por quê? Porque aí ele vai tentar a devida ação por danos morais, quanto aquela pessoa que o denunciou. Esse caso aqui, é um caso, já passou muito tempo, é um caso que eu peguei agora de manhã. Esse caso aqui é um caso que eu peguei agora de manhã, por isso que eu colei ali. Olha lá, chegou isso lá para mim, lá agora, olha o que está escrito ali. Eu peguei o que estava lá no depoimento. Como resultado, servidor legal em sua defesa prévia, que se encontra lotado na unidade de serviço médico, vinculada à condenação de recursos humanos, tirei o órgão, para vocês não verem de onde que é, desde 1 de 12 de 2014, nós estamos em 2017. Fazem quase três anos que ele está nesse serviço médico, não exercendo qualquer atividade, seja engenharia, que era a área dele, seja administrativa. Aí a coordenadora da coordenação, não sei o que lá, esclarece em seu depoimento. A gente tomou o depoimento dessa mulher. Quem fez esse processo aí, estava propondo a penalidade de, vocês vão ver lá embaixo, era uma suspensão para esse servidor. O que esse servidor fez? Ele mandou um ofício por corpo de bombeiros com o logotipo do Ministério, dizendo assim, aqui não tem condições de trabalhar, aí eu quero, solicito uma perícia no prédio, porque aqui está para pegar fogo. Aí o órgão ficou assim, instaurou um processo contra ele. Aí foi o processo lá contra ele, fizeram o processo, vocês fizeram um processo, pegaram o processo, olharam só o SIAP do cara, como eu falei, e viram lá. Ele praticou uma irregularidade? A comissão, vocês entenderam que sim. Aí eu fui lá e perguntamos lá para a mulher, quanto tempo o servidor está disponível e lotado no setor de recursos humanos? O cara é um engenheiro, o cara é um especialista em regulação pública. Colocaram o cara no serviço de RH. Aí colocaram lá. Respondeu que há mais de dois anos o senhor fulano de tal está disponível no RH, que não existe a ideia de servidor à disposição de RH, lá não era uma prática, que o senhor fulano de tal está na área de serviço de seguridade social, que em tal área possui infraestrutura suficiente para que o servidor possa ficar lá, que o senhor fulano de tal está nessa condição laboral, entre outros servidores, que a folha de ponto do servidor tal é entregue a depoente, sendo assim, ele é subordinado desta, que a área que ele está é vinculada diretamente ao RH, que o senhor não se reporta ao seu chefe imediato, pois ele não está do desempenho das atividades da área, que não desempenha as atividades, pois ele passou no concurso para a de engenharia. Ele passou no concurso de engenharia, como ninguém queria ir lá, jogaram ele no RH, que se desempenhasse as atividades, ocorreria desvio de função. Ela disse, aqui é a área médica, ele é engenheiro, se eu colocá-lo na área de medicina, que é o órgão, ele vai estar em exercício regular de função. Aí ela foi e não colocou. Que a alocação era para ser provisória, só que ele já está lá há três anos. Que o RH fez várias tentativas para realocá-lo em outra área, que não tem como determinar a lotação de determinado servidor. Somente indica que o RH já efetivou várias tentativas de realocar o senhor fulano. A título de exemplo, cite as áreas de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que todas essas unidades estão ligadas à área de engenharia. Aí ele colocou lá ainda. Que sempre tais setores apresentavam negativa. Não quero ele aqui. Que tais negativas eram por escritos justificados, por problemas comportamentais do senhor. Que o senhor possui interesse em trabalhar tal. Aí perguntaram se isso era uma prática. Não. Resumindo, vou ficar lendo isso tudo. Isso aqui foi um depoimento que eu peguei hoje de manhã. Aí a comissão foi e disse que o cara lá, quando ele mandou esses ofícios para o Corpo de Bombeiros, ele tinha praticado uma infração. Aí deram uma... Passou. Vocês sabem onde que é? Fugiu. Aí o que aconteceu? Aí, olha lá ali embaixo, quantas atentações... Aí isso já é o parecer da comissão. Eles fizeram o parecer lá. Isso aqui já é lá que chegou para a gente agora, o que a gente fez agora. Quanto aos assentamentos funcionais do servidor, não existe registro de penalidades ou elogios na ficha dele. Consultando o anexo ativo, verifica-se que ele respondeu a outras apurações. Eu falei do bendito do assédio. Esse servidor... O que me chamou a atenção nesse processo? Eu chegava todo dia... Minha sala fica ali nesse planalho do ministério, lá da catedral, aquele bloco lá, o primeiro. Todo dia que eu chegava lá, tinha um senhor sentado lá. Lá na recepção. Todo dia que eu chegava, tinha um bendito de um senhor lá. Eu falei assim, o que esse cara está fazendo aqui todos os dias? Eu chego cedo, eu chego sete e meia, o cara estava sentado lá na cadeira, um senhor de cabelo branco. Aí eu fiquei assim, o que esse cara está fazendo aqui? Aí, beleza, né? Passava assim, todo dia eu pensei assim, esse cara deve ter algum parente aqui, dentro da sala. Aí eu fui ver quem era o cara. Era o acusado. A administração lá do ministério instaurou oito processos contra ele. Oito. Aí, o que aconteceu com esses oito? É o que eu falo para vocês. Você quer transformar isso aqui em preto e em azul? Até então, o cara não tinha nada na ficha dele. Só que passou um tempo e ele começou a dar vários problemas. E toda vez que ele dava problema, é o CIAP. Eu estou vendo a tua cara, estou vendo o seu CIAP. Instaura o processo. Foi o que a comissão fez ali. O que a comissão fez? De todo modo, o indicado deve ser considerado primário para os fins da avaliação dos antecedentes. de start e não existe razão para reformar a recomendação da pena de suspensão apresentada pela comissão de inquérito, bem como da sugestão incidental de investigação. O que a comissão fez naquele relatório ali que eu peguei hoje de manhã? A comissão pegou e falou assim, esse cara praticou irregularidade. Suspensão na cabeça dele. O que é suspensão? Corte de salário dele. 60 dias de corte de salário. Dois meses sem ter o salário. A comissão olhou para a cara dele, ele praticou irregularidade, Zé Fininho e acabou. O que a gente foi ver? Os depoimentos dessa mulher aqui. O que esse cara fez? O ministério estava praticando assédio em cima desse cara. O que é? O cara é um especialista em regulação, o cara é da área de engenharia. Pegaram o cara desde 2014 e jogaram o cara lá. Falaram assim, você é um porcaria. Jogaram o cara lá na área do serviço médico. E o cara ficava no serviço médico, essa coordenadora disse que ele não tinha nada para fazer e jogou ele lá. Ele não fazia nada. Ele não fazia nada. Jogou ele três anos lá e ele ficou lá. Isso é uma forma de assédio. O que a gente mandou aqui? O que esse ministério vai receber lá agora? A gente determinou isso aqui. Ele ainda vai receber. De start, não existe razão para a reforma da recomendação da pena de suspensão. Na verdade, essa pena de suspensão aqui ele não vai receber, porque está prescrita. Apresentada pela comissão de inquérito, bem como de sugestão incidental de investigação de do fulano de tal no âmbito da pasta ministerial de origem, tendo em vista o depoimento de folha, essa folha lá que eu mostrei para vocês, que indicam o suposto assédio moral praticado por ele na condição de chefe de recursos humanos. O que aconteceu? A gente detectou, tudo bem, o cara pode ter irregularidades lá, mas era um nicho do assédio em cima daquele servidor. O cara é engenheiro. Colocaram o cara, tudo bem, várias áreas dentro de um ministério inteiro. Pegaram o cara, jogaram ele no serviço médico, jogaram o cara três anos, falaram assim, você é um lixo. Jogou e largou o cara para lá. E agora, quem vai responder? Isso aqui, que ele vai receber daqui a uns dias. Apurar o assédio que ele praticou em vista desse servidor aqui. E ele vai ter que responder. E aí já foi aprovada a data aqui. Essa data aqui foi dia 4, 15 de nove, chegou lá para mim agora, 15 de nove de 2017. Isso foi agora. Aí outro aqui também. Universidade Federal de Pelotas foi vítima de práticas arbitrárias e vexatórias prolongadas por longo período, por quase dez anos. Houve progressivo afastamento do autor de sua atividade acadêmica, que culminou em sua disponibilidade a FAIM. Tiraram o cara também das funções dele. O STJ disse também que era. Diplomata Itamaraty foi privado do seu direito de trabalhar, tendo-se dispensado de suas funções e permanecendo por três anos na modalidade popularmente conhecida como deixar encostado. Então, isso é um dos exemplos que eu coloquei para vocês, que já passei o prazo. Aí eu coloquei assim, discussão acalorada e rápida ocorrida em uma ocasião não configura. Para tanto, é necessário desencadamento de fatos que se protar em período razoável de tempo. Não é discussão entre vocês que é assédio. Discussão com o chefe. Tem que ter, saber qual o intuito daquela pessoa na hora de você for comprovar. O cara discute com o cara, mas é o tom do cara, é o tom da voz dele, é o tom de menosprezar, vamos colocar assim, a intenção dele de menosprezar aquele servidor. Aí aqui, na 8.112, aí a gente fala assim, na 8.112, onde está prevista a figura do assédio? E eu falo para vocês, não está previsto. Nosso estatuto não está previsto. O cara comete assédio, não tem previsão legal daquela figura de assédio. Aí, como a administração faz hoje? Ela enquadra nisso aqui, ser desleal às instituições que servir, manter a conduta e compartilhar com a humanidade pública, tratar com a humanidade das pessoas. Todos esses aqui, o máximo que dá é uma suspensão. É por isso que você verifica assim, não há casos de demissão na administração pública recentemente que tenha ocasionado uma demissão do assediador. Aí eu falei para vocês, o cara se matou, o cara praticou tanto assédio naquela cabeça dele, desmotivou, e o cara foi indo definhando, 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 o cara até veio e praticou suicídio. Aí você fala assim, e aí, o máximo que ele vai ganhar é uma suspensão? Se você for ler a lei, é isso aqui, suspensão. Aí veio o STJ, e isso é recente. Aí o que o STJ disse? Qual foi? Isso foi um prefeito. Administrativo, ação civil pública e improbidade administrativa. Assédio moral, violação dos princípios da moralidade da administração pública. Artigo 11. O ilícito previsto no artigo 11 dispensa a prova de dano, que eu falei para vocês, o assédio não precisa de dano. Resumindo, esse item aqui, a prática... Cadê? O assédio moral, mais do que provocação no local de trabalho, o assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho, sarcasmo, crítica, zombaria e trote, é campanha de terror psicológico pela rejeição. Rejeitar o cara é uma, vamos colocar assim, uma tortura psicológica. A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no artigo 11 da lei de improbidade administrativa. O que essa lei diz? A penalidade é isso aqui. Suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa cível, proibição de contratar com o serviço público e demissão. Isso é recente. O SCJ diz, se a administração pública entender que aquele ato lá foi de assédio, hoje, o entendimento dos tribunais é demissão para o servidor que praticou o assédio. Aí, o que acontece? Isso também para qualquer demissão. Aí, o cara praticou assédio, veio o STJ e disse, assédio moral é violação de princípio de o quê? Dignidade da pessoa humana, fé do princípio da administração pública, etc. Demissão para o servidor que praticou o assédio. E a gente entra, e isso acho que poucos servidores sabem, todas as vezes que um servidor demitido, ele entra na lei da ficha limpa. O que é essa lei da ficha limpa? Você fica proibido, são inelegíveis para qualquer cargo. Quando você é demitido, você fica cinco anos sem poder tomar posse, assumir função, etc., no serviço público. E você entra aqui nessa lei da ficha limpa. Os que forem demitidos do serviço público, em decorrência de processo administrativo ou judicial, você fica impedido para tomar posse em cargo eleitivo durante oito anos. Toda vez que a gente pega um processo de demissão, a gente manda para o TSE e o cara não vai tomar posse. Teve um caso no Maranhão, o terceiro deputado mais votado que era servidor do INSS foi demitido, ele ficou... Lógico que depois teve outros desfechos, mas se o cara foi demitido na administração pública, ele não pode. Diretor da ANEL quer se candidatar a prefeita, não sei o quê, vereador, não pode. Ele fica impedido por um PAD que vocês vão fazer. Aí aqui as formas de denunciar. Primeiro, representação funcional, já falei para vocês, ela me perguntou ali agora, e eu falei assim, isso está previsto lá no artigo 116. Você tomou ciência, o grupo tomou ciência, que está havendo um assédio, representação funcional junto à ANEL. É obrigação, está previsto isso aqui nesse artigo aqui. você tem que representar. Se você não representar, quem vai sofrer um processo vai ser você. Se você não fizer essa representação, ficar comprovado que você sabia daquele ato e você não fez nada, você vai sofrer um processo. Denúncia, inclusive anônimo, que eu acabei de falar para vocês, representações a algo diversos, como judiciário, ministério público, polícia federal e etc. Então, essas formas aí de você apresentar denúncia. Se eu fosse falar de verdade, eu ia passar aqui umas quatro horas falando e ainda não ia dar tempo. Eu espero, foi bem breve, eu falei, acho que nem uma hora e pouco, que eu espero que tenha pelo menos tentado trazer um pouquinho do que é o assédio. E eu sei que vai surgir casos e lá na CGU, nesse telefone lá, a gente tem esse telefone lá que esclarece dúvidas. Caso vocês venham a se deparar com um assunto que vocês acham que é assédio, ligue para a gente que a gente vai e fala para vocês se isso configura, não configura e etc. Mas assim, igual eu falei, vocês são a alma da anel. Se vocês se contaminam por uma figura de um cara que está praticando assédio ou vocês mesmos praticam o assédio horizontal contra os servidores, vocês podem falar que vocês estão cavando a própria cova. Então, procure os meios necessários e apresente a denúncia, seja lá o que for. E o RH, eu acho que é o caminho. O RH e a moça ali do Dazel para tomar as medidas cabides. A Zé, não é? A Zé. A Zé, não é? A Zé é lá do outro. Então, tá, pessoal. Obrigado, obrigado por tudo. E a gente está lá à disposição para que vocês precisarem sempre estar lá. Só abrir as portas ali, explanar os ministérios do Bloco A. Estamos lá sempre. Obrigado. Obrigado, Edilson. Tem alguma pergunta, alguma questão que alguém queira fazer? Não adiantado da hora. É. Tudo tranquilo? Então, tá ok, pessoal. Obrigado, então, pela presença de vocês. E, mais uma vez, obrigado, Edilson. Foi muito esclarecedor, eu acho que... É. Mas foi bem rico, com certeza. Bastante material para as nossas reflexões. Então, tá ok, pessoal. Uma boa tarde aí para todos e um ótimo mês do servidor aí para todos nós. Obrigado.